Oto Hotel em Itu, surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Oto Hotel em Itu, conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Oto Hotel em Itu, a opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Futebol Mais Debate, oferecimento Oto Hotel, e sorte convenções em Itu. Boa noite, amigos e amigas ligados na TV mais ABC, porque toda segunda-feira é dia de futebol, mais debate hoje, dia 4 de setembro, mesmo não tendo rodada aí no final de semana, né? Tem muita informação dos times paulistas no Brasileirão para a gente falar, o Grêmio que se aproximou um pouco mais do líder Corinthians, e é claro, a nossa bancada de craques presente no programa de hoje. Começando com um convidado super especial, que com certeza os corintianos conhecem muito bem, mas você que acompanha o futebol também vai reconhecer. Antônio Roque Cittadini, ele que é candidato à presidência do Corinthians em 2018. Boa noite, Cittadini, seja muito bem-vindo. Boa noite, sensação estar com vocês aqui nessa noite. A gente que agradece muito a sua presença, viu, Cittadini? E com certeza vamos falar bastante aí de Timão no programa de hoje. E falando em Timão, eu tenho que apresentar ele, né? Carlos Carreiras, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer muito aqui a presença do Roque Cittadini. É um prazer recebê-lo aqui na TV Mais. E para falar também dessa campanha aí, a presidência do Timão, né? Que a gente quer saber bastante sobre isso. E também dá um boa noite especial à Letícia, ao Guga, ao Jorge Nicola. Obrigado. Ao telespectador em casa. Falaremos aí da distância que o Grêmio tá. Nossa, que distância que o Grêmio tá, né? Tem tanto gremista aí sambando. O Grêmio não vai ganhar nada, tio. Vai ganhar nada esse ano aqui. O Grêmio vai ser simplesmente um Palmeiras piorado, um Palmeiras atrasado. Ah, o Carreiras que está super simpático e confiante no Coringão que ainda é líder aí com vantagem de sete pontos no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Jorge Nicola. Boa noite, Letícia. Boa noite, Guga. Carreiras e em especial ao Cittadini. Legal de vida de bancada com você. A gente costuma conversar com alguma frequência por telefone. Tem muitas ideias, muitas perguntas para serem feitas. É legal que você explique o seu plano de governo, suas propostas. Debata a respeito de algumas afirmações do outro lado, com direito ao André Sanches, dizendo que só concorre se você se lançar candidato. Então essa rivalidade toda, certamente, vai ser um dos temas do nosso programa. Alguns dos destaques que eu preparei, informações exclusivas para o programa. Eu vou contar o motivo que levou o Palmeiras a reintegrar o Felipe Melo. O motivo não tem a ver com o Cuca, o motivo não tem a ver com a parte técnica e o motivo não tem a ver com a vontade do presidente Maurício Goliotti. É só para vender ele, pessoal. Só para vender. Não é bem isso também, mas depois Nicolás. Porque a janela fechou e complicou também, né, Nicola? Restaram um outro país e o futebol brasileiro. É, vai jogar na Mongólia. Tem informação do Corinthians. Você sabe, Carreiras, quais são os jogadores cujo contrato termina em dezembro? Do Corinthians? Christian, que já foi para o Grêmio. Eu detalho esses nomes daqui a pouquinho. Quero saber, Nicolás. Do Corinthians, sobre o Santos. Tem informação importante que envolve o nome do Neymar. Neymar e Santos, que estavam em guerra. Foram até a justiça, um contra o outro. Há uma animosidade. As partes voltaram a se falar. E para fechar, informação do São Paulo. São Paulo está em busca de um jogador. Reforço para essa temporada. Reforço imediato, urgente. E a gente vai dizer qual posição é essa procurada pelo Dorival Júnior em caráter de emergência. Provavelmente de alguma daquelas que ele vendeu o cara. Eu espero que seja a lateral direita, né? Porque está complicado lá no tricolor do Morubi. Mas agora tem outra pessoa super importante aqui na nossa bancada que com certeza vem com informações aí também. Guga Mendonça. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Letícia. Boa noite, meus colegas aí de mesa. Pois é, estou aqui. Estou de volta, né? Estreando nessa bancada. É, estou aqui. É a segunda vez dele nessa bancada. Não, na bancada é a primeira. Ah, no cenário, verdade. No cenário ele estava no sofá. É verdade, está no sofá. Cumprimentar o Roque e também agradecer a presença dele nesse programa. Olha, sábado tivemos um amistoso em São Bernardo, comemorando os 464 anos da cidade. A seleção de Master venceu o Master do Palmeiras por 4 a 3. O Carreiras viveu muito, né? Eu vou até deixar uma pergunta, né? O Carreiras que pega no pé dos palmeirenses. O Nicola que falou do São Paulo aí. Na minha visão, São Paulo precisa de uns 11 jogadores para resolver o problema até o fim do ano. Mas a pergunta é que vai para o Carreiras, né? No futuro aqui, daqui uns 10 anos, Borja Guerra e Egídio participariam do jogo festivo do Palmeiras? Meu caro Carreiras. Mas nem de perto. Cara, está de brincadeira. Mas se for amistoso de aniversário do Corinthians, talvez. É, só se for do adversário do Palmeiras. Não serão lembrados, sinceramente, não serão lembrados nem um pouco. O Egídio, talvez sim, porque perdeu o pênalti. Os caras querem massacrar o cara agora. Na minha opinião, Borja. Bom, Borja acho que vai entrar para a história como a pior negociação da história do Palmeiras. Ô, Cittadini, você vai perceber ao longo do programa, você é um cara de boas tiradas. As tiradas em relação ao Morumbi eram sensacionais. Você vai perceber que é uma tentativa de cópia ao que você faz com muita qualidade. Principalmente do Cidadão Edsolado. São momentos de stand-up comedy. Então se prepare. Não sei se você vai rir até o fim do programa. Mas os momentos de stand-up comedy estão garantidos. Mas não é só aqui nesse programa. Generalizadamente as pessoas pegaram a veia de crítica. Eu me recordo quando eu fui vice-presidente de futebol, você não podia falar nada do São Paulo. As pessoas achavam, a mídia também, né? É. Achava que era, nossa, você não pode falar, um clube bem organizado, um clube direitinho. Tudo, não existia nada daquilo, né? Mas a verdade é que... Deu no que deu, né? Na verdade, hoje se fala mais. É isso mesmo. É, e tem que falar mesmo, né? A gente está aqui para isso. Então, ó, antes da gente começar os assuntos da noite, eu quero lembrar você, telespectador, que o Futebol Mais Debate é o programa esportivo que mais dá prêmios na televisão brasileira. E participando aqui, ao vivo com a gente, você concorre a diversos prêmios no final da nossa transmissão. Solta a musiquinha, produção, porque vamos falar, então, dos prêmios da noite. Temos um almoço para duas pessoas no restaurante La Gábia. Vamos sortear também um jantar com acompanhante no restaurante Sete Mares. Um jantar para duas pessoas na Costelaria Berlim, lá em São Bernardo do Campo. Um vale rodízio na Pizzaria Trípoli do nosso amigo Gugu, onde estaremos também depois do programa. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Um jantar para duas pessoas na Pizzaria Veneza, também em São Bernardo. E um corte e uma escova feminina ou um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras, do meu querido Gabriel Paldim, juntamente com a professora tradicional da Beauty Hair ou da Shalom. Aí, cuidados com o seu cabelo. E você escolhe para quem você quer dar agora carreira. Eu vi aí o pessoal no Facebook, mandando perguntas e tal, perguntando se a gente não vai mais sortear aquele telespectador para vir aqui ao vivo também. Não. É simples assim, gente. Pronto, resolvido. Não. É simples assim, ó. Direto e reto. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É, obedece quem tem juízo. Esse é Carlos Carreiras, né? A gente começa, então, falando aqui um pouquinho dos times da região, porque o Nicola, meu querido, ele veio até São Caetano no sábado acompanhar o jogo aí da Lusa, né? Contra o São Caetano. Ficou no empate 1x1. Pelo jeito, você não gostou muito da partida, Nicola. O jogo foi feio. Como tem sido a Copa Paulista, e é natural também, né, Letícia, que os jogos da Copa Paulista têm uma qualidade técnica inferior aos jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. A gente está falando de um torneio que reúne clubes sem divisão, sem calendário nacional. O investimento, por exemplo, da portuguesa, na comparação com o time que jogou a Série D, é um investimento muito menor. Mas a Lusa está classificada. O jogo foi ruim, mas o resultado foi bom. A portuguesa saiu perdendo. Eu acho que eu sou um cara de azar, pé frio, porque eu cheguei com 10 minutos no estádio, um minuto depois saiu o gol do Hermínio. E eu falo outra coisa, Nicola, me desculpa, mas você leva o Luquinha lá para assistir e tudo mais, ele deve falar, o que eu não faço para agradar meu pai? Nesse jogo eu não lembro. Sinceramente o menino falou, olha, nesse jogo eu não faço jogo de Corinthians. Diferente dos filhos do Carreiras, né? Que vão na Arena Corinthians. Tem uma coisa curiosa da Arena do Corinthians. O Lucas só foi uma vez na Arena do Corinthians para ver o jogo da seleção. Aí indo embora, ele virou, papai, a gente tem que voltar mais vezes aqui, esse estádio é legal. Foi a última. Ele veio na Javari. Bom, mas voltando ao jogo. Foi um jogo amarrado, um jogo equilibrado, um a um, foi bom para a portuguesa, que se manteve na liderança. Não foi ruim para o São Caetano, que é o vice-líder do grupo. A portuguesa matematicamente classificada, o São Caetano é uma questão de tempo, é uma questão de tempo para se classificar. A rodada foi bem boa para o Água Santa, outro time da região. O Água Santa venceu e com isso pulou para a terceira posição. Então, momentaneamente, o grupo tem portuguesa com 24, São Caetano com 23, o Água Santa com 19 pontos, classificam seus quatro primeiros. O Santos fecha essa zona de classificação com 18. O Nacional é o quinto colocado, hoje o primeiro time fora da zona, com 17, faltam duas rodadas. O português, inclusive, enfrenta o Diadema na última rodada. Antes tem o Taubaté pela frente. O Água Santa, do técnico Jorginho, que tinha saído do G4, estava preocupando ali na classificação, mas aí contou com o empate dos times que estavam à frente, terceiro e quarto lugar, que era o Nacional e o Santos, empataram também nessa rodada. O Água Santa venceu o Taubaté lá em Diadema e acabou classificando, classificando não, né? Pulando aí para o terceiro lugar da zona de classificação, muito próximo agora também de classificar, né, Nicola? Eu vejo que portuguesa, Água Santa e São Caetano são os três que estão garantidos, mas eu acho muito interessante a discussão nessa Copa Paulista, nesse grupo, a questão do Santos, né? Porque todo mundo faz questão de falar Santos B. Meu, vestir o manto e estar jogando é Santos, do mesmo jeito, e aproveita jogadores que não são usados pelo elenco, pelo profissional. Também, também acho. Então, na minha visão, na última quarta-feira, teve Santos e portuguesa, acabou, entendeu? A partir do momento que entrou em campo, é o Santos. E falar em sua visão, Guga, e o São Bernardo? O São Bernardo ontem ganhou, né? É, vamos falar do São Bernardo. Ganhou de 1 a 0, se classificou, né? O cachorrão, cachorrão do ABC, e aí está na semifinal do Campeonato Paulista da Segundona, vai enfrentar o time de Osasco, né? Pô, já pensou que bacana o São Bernardo subindo para a Série A3, o ano que vem? Muito legal, né? Vamos falar da TV Mais, transmite jogo. É outro São Bernardo. Não, não, é o Esporte Clube São Bernardo. Na verdade, é o São Bernardo mais tradicional. É o mais antigo, né? É o São Bernardo mais tradicional. Esporte Clube São Bernardo. Lembrando que também temos o São Bernardo Futebol Clube, né? Que disputou a Série D aí desse ano, que agora vai disputar a Série A2. Aliás, é o seguinte, eu estava assistindo Operário contra... Globo. Globo? Tá de brincadeira que o... 5x0 o primeiro jogo. É o Globo do Esporte Clube. Ó, vou mandar falar de um monte de mão. Como é que o São Bernardo foi capaz de sair para um time que perdeu para esse Globo? Mas coisa do futebol, né, cara? Não, 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 não. Coisa de futebol como, cara? Esse Globo aí nos caras só quer bola, velho. Tomou de 5x0 em casa. Tomou de 5x0 em casa. O cara não sabe que é futebol. Aquilo é pior. Se pegar o time da Vargas aqui do ABC, perde, cara. Tá de brincadeira. Tem uns times bem interessantes, bem diferentes mesmo nessa Série D, né, Nicola? Olha, até mandar um abraço, Carreiras, para Jim Montemor, que anunciou a contratação do Careca. O Careca volta para o São Bernardo já para a Série A2. É, o Careca deve estar com uns 49 anos, né? Mas está lá. Está lá para defender o Bernou. É, o quinto retorno do Bernou. Esse nós temos o Cachorrão e temos o Bernou. Os dois são Bernou. E quem sabe, né, o Bernou aí, o São Bernardo Futebol Clube, que está na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, e quem sabe o Esporte Clube São Bernardo na A3 aí do ano que vem. Bacana, bacana. A força da região aqui, olha, estou muito contente com o São Bernardo também. Tá certo. Agora, então, a gente começa, é claro, falando de Corinthians. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Geralmente, a gente deixa o timão por último. Mas a gente não teve rodada nesse final. Só vou falar do Corinthians hoje. O negócio é só Corinthians hoje. A gente já falou do São Paulo, dos jogadores. Nossa, que surpresa. O Carreiras propondo, a Letícia concordando e o Guga também. E só falar do Corinthians. Eu não concordei. Você discorda, Cidadinha? Não. Não, é tudo surpresa. O voto vencido, Nicolás. Por sinal, a mesa está meio corintiana hoje. A gente já falou do Palmeiras, já falou do jogo festivo, perdeu de 4 a 3 os Masters do Brasil. Então, já falando do Palmeiras. Não, a gente ainda vai falar da reintegração do Felipe Mello e tudo mais. Mas vamos começar, é claro, com o Corinthians, devido ao nosso convidado especial, Antônio Roque Cittadini. Nada mais justo, né? É. Falar que é mesmo. Porque também, semana passada, tivemos aqui a presença muito bacana. Agradecer mais uma vez o Carilho, né, Letícia? Cadê o hino do campeão brasileiro? Figura simpática. Cadê o hino? Cadê o hino? Ô, Guga, fala isso. A bancada pode ter muito corintiano, não é? A fono passada não tem corintiano. É. Aí, olha. Olha que coisa linda. Dentro dos nossos corações. É, o Coringão que não jogou esse final de semana, assim como a maioria dos clubes, né? Só tivemos aí o jogo entre Grêmio e Esporte, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio acabou goleando e diminuiu mais três pontos aí a vitória, a distância para o Corinthians com essa vitória. Nicola, o que aconteceu com o Esporte para tomar de 5 a 0? Vamos ver se você vai acompanhar a minha linha de raciocínio. Já ouviu falar de Lezeira? Lezeira? Não. Ou seria Wesleyzeira? Pode ser. Preguiça, má vontade. Então, coincidentemente com a chegada do Wesley. Não, mas o Esporte já vem caindo, Carreira. Não, não, mas... O Esporte nas últimas cinco rodadas é o time que menos pontuou no Brasileiro. São dois pontos em 15 possíveis. O segundo pior é o São Paulo com quatro. A atuação do final de semana, essa do sábado, foi a gota d'água. Foi a cereja do bolo. Então, agora... É para coroar esse momento. Agora você concorda que os jogadores, os jogadores do esporte, são jogadores que a gente chama de mercado, jogadores que são rodados. São. São jogadores que você tem que ter um técnico como o Luxemburgo para segurar eles, mesmo porque também, senão os caras montam em cima. Aí é o seguinte, você acha que, vamos lá, o Wesley foi lá para lá ganhando um caminhão de dinheiro. Já não jogava no São Paulo, certo? Aí traz o cara, o tal do Wesley e bota já de titular, Nicolás. Mas você acha que o professor não avaliou isso? Ah, mas escuta, mas... E você acha que o Luxemburgo... O Wesley, o professor... Ah, mas você acha que ele levou o cara para lá? Para quê, Gugami? Fala. O cara não serve para o São Paulo só para ele querer dizer o seguinte, ah, eu acerto a vida do cara. Puta papo de aranha. Em relação à entrevista ao Luxemburgo, ele fez questão de prestigiar a diretoria e o clube também que... É lógico, senão os caras rifam ele, velho. Não, mas que, entendeu? Ele fez questão de deixar claro que a diretoria dá toda a estrutura e os salários estão em dia. Quer dizer, não tinha o porquê de acontecer isso. Cittadini, agora uma pergunta. Se o senhor fosse diretor de futebol, do esporte, o senhor levaria o Wesley para lá, Cittadini? Ah, não sei. Deixa esses problemas do esporte com ele. Do esporte. Você gosta do Luxemburgo, Cittadini? Gosta do Luxemburgo? Eu trabalhei com o Luxemburgo. O Luxemburgo é um belo técnico. O único problema que ele não resolveu e não vai resolver é que ele quer se meter em tudo. Então, o problema... Não, eu estou falando isso. Eu acho ele uma ótima pessoa. Inclusive, eu me dou bem com ele. Mas ele... Se ele ficasse centrado... Não gosto de usar focado. Se ele ficasse centrado na questão do técnico, na questão técnica, ele seria um bom treinador. Mas botaram na cabeça dele e que ele é manager, ele não sei o que mais lá. Não sei. E ele... O Luxemburgo só se prejudicou. Só se prejudicou. Porque se ele tivesse o caminho de ser um técnico, de cuidar do time, de fazer o treinamento, ele seria um bom profissional. Ele estaria em uma outra situação. Mas ele não quer. Não adianta. Ele acha que ele resolve todos os problemas. Aí é duro. Nicole, você levaria? E os clubes grandes são complicados. Porque... Veja as passagens do Luxemburgo. As complicações todas vêm desse aí. Uma vez ele ficou bravo comigo. Porque eu disse que ele criava um problema por dia. E quando ele não criava... Você falou para ele? E quando ele não criava o problema, ele brigava até com o motorista. Um dia eu chego no ônibus, ele está brigando com o motorista porque o motorista está fazendo um outro caminho. Eu falei, Luxemburgo, deixa o motorista fazer o caminho que quer. Até nisso. Mas ele acha que ele tem que se preocupar com tudo. Ele acha. E é uma coisa, não é isso daí de má índole, não. Ele acha que ele tem que se preocupar porque ele acha que ele tem que estar olhando para todos os lados. Vocês trabalharam em que ano, Cidadinho? Eu trabalhei com ele... Nós fomos campeão paulista de 2001 com ele, né? E aí você mandou embora? Pois é. Aí aconteceu o seguinte... Depois da seleção, não foi? Não, não. Não foi para a seleção. Ele estava vindo da seleção. Ele tinha sido para a seleção. Ele estava muito mal. Ele estava muito mal naquela oportunidade porque ele estava vindo da seleção, deu aquele rolo, CPI, tal, tal, tal. Eu fui muito criticado por causa da contratação dele. Vou contar aqui para vocês, já que vocês estão na região. Fui criticado pelo presidente Lula, que na época me ligou pedindo para eu não contratar. Você não está de brincadeira, velho. O Lula, que todo mundo sabe... Ele já era presidente da República? Não, não era. Não, não, não. Ele era. Mas ele não queria que contratasse o Vanderlei. Porque tinha um movimento que era feito pelo Sócrates, por uma opção de gente, contra o Vanderlei. E ele me ligou. E ele era candidato. O que você falou para ele? Aí eu disse, olha, não dá porque ele já está contratado. Ele é bom técnico. Aquela coisa. Ela é bom técnico, mas... Mas foi campeão. Foi campeão. E para demitir? Aí está o negócio. Aí é o seguinte. Aí ele criou essa coisa, essa amarra de querer entrar em tudo, que acabou ficando uma situação muito ruim. Mas eu me dou bem com ele, viu? Lamento até que ele não esteja hoje numa posição como ele está. Mas eu me dou bem com ele. Dá licença só um pouquinho. A gente vai chamar o Edmir Cleto, que está lá na inauguração da Adelana. Aí, legal. Hã? Oi, Edmir? Muito bem, Carreiras. Boa noite a você e a todos os telespectadores do Futebol Mais Debate. E voltamos aqui com a TV Mais, diretamente da Adelana do Ipiranga, aqui na Avenida Nazaré, no bairro de Ipiranga. Esse bairro super querido, tradicional, em toda São Paulo. E muito próximo do ABC. Parece, Carreiras e amigos, a distúria que nós estamos no centro de Santo André, o São Caetano, o São Bernardo, o senhor do ABC, o Mauá de Adelana, porque está todo mundo do ABC hoje aqui. Uma grande festa. A loja realmente é linda. E vários especificadores. O pessoal que está acompanhando o Futebol Mais Debate a partir de agora, é a nossa entrada aqui, a primeira vez, através da TV Mais. É uma loja que hoje acontece a inauguração. E também a primeira amostra da Adelana Ipiranga, com seis ambientes e cinco especificadores. Entre eles, minha querida Ana Sanches, que é de Zara do Interior. E junto com a Glorinha, a Glória Zara, especificou dois ambientes. E a Doreana e Silva, que é cliente, mas também é arquiteta. Eu vou beijá-las. Boa noite. Boa noite. Eu sei que nessa hora ela estude no futebol, mas ela está todo mundo com inveja. Porque lá só tem homem feio. Começando pelo Carreiras. O único que acha ele bonito é a esposa, a Lu. Só homem feio. E aqui, várias mulheres bonitas. Viu, rapaz? Queridas amigas. Primeiro, falar dessa loja. Linda loja, né, Aninha? A loja é linda, linda. Ficou muito bonito aqui o showroom. Ficou muito bonito. O ambiente é muito grande. A loja é grande. A loja é grande, né? É grande. Teve bastante ambientes aqui. Está bem legal para o pessoal conhecer o trabalho deles aqui. E você especificou dois ambientes. É por falta de um, vamos fazer dois. É dois. Porque fui eu e a Glória que pensamos. A gente fez aqui o home e fez a biblioteca. Aí como é que foi? Trabalhar com a Delana aqui, Ipiranga, do Grupo Aldíbe, planejados. Foi excelente. Não tenho o que falar. Foi muito bom. O trabalho deles, eles têm um pessoal que trabalha com eles há muito tempo. Então, ele tem um pessoal próprio da loja que atende a parte de montagem e tudo. E a gente fez toda a parte de ambientação desses ambientes. E ficou excelente. Ficou muito bom. Muito bom, né? Muito bom. E por ser um ambiente amplo, os espaços que vocês pescaram, eles são grandes. Então, a gente consegue notar de qualquer lugar da loja, a gente começa e consegue ver os ambientes que vocês pescaram. Então, está incrível, incrível, gente grande, bonito. Ficou muito bom aqui mesmo. E aí, a Doriane, que é cliente, mas também é uma especificadora, né? É uma especificadora. E assim, eu adoro a loja, adoro toda a forma como eles tratam a gente, tratam o cliente. E principalmente o pós-venda. Eles são excepcionais no pós-venda. Assim, te dão todo o apoio, prazo, cumpre prazo. Tem muito cuidado com o cliente, muito carinho. É perfeito. Adoro. Vocês estiveram na fábrica? Estivemos na fábrica. Foi uma viagem fantástica. Assim, fomos super bem acolhidos, bem tratados. A fábrica é linda. É assim, muita tecnologia agregada. Então, assim, foi muito bom. Foi fantástico mesmo. Nós estamos falando de uma das maiores empresas do Brasil, né? Então, tem um parque fabril enorme, né? Enorme, né? Enorme. E outra coisa, a gente, nós estivemos lá em março, nós fomos no final do dia 22 ao dia 25 e depois eu fui pra Milão. E eu vi na fábrica, antes de ir pra Milão, eu vi coisas que estavam na feira e estavam na fábrica já. Então, a gente teve muita coisa, muita novidade da feira, a fábrica já tinha. Quer dizer, mas não tem nada, impossível, né? Sim. Impossível. É que tem aquela parte da Cinex, que estava aqui nos vidros, umas coifas maravilhosas e que está lá em Milão e está aqui também. Perfeito. E trabalhar com o Ael, que é uma figura, o Ael é o proprietário, né? Ele, a Lu, do Aldíbe Planejados. O Ael é uma pessoa, assim, fantástica, super carinhosa e um super negociador. Chegou aqui, fecha, porque sempre é possível deixar negócio com ele. Muito legal. Muito legal. Por sinal, o Ael, que é um grande amigo do Carreiras, viu o senhor Carreiras? Ele perguntou pra você hoje várias vezes já. E aí, o Carreiras vem, não vê, foi o Carreiras hoje, está apresentando o Futebol Mais Debate com toda a equipe. Quem sabe, pós-programa, consegue dar uma corrida aqui pra Ipiranga, já que é tão pertinho, e vim visitar também essa loja que está linda. E é o convite que a gente faz também pra todos os especificadores, OBC, clientes, empresários, pessoal que vai querer fazer a sua casa, tem aqui a Adelana Ipiranga à disposição, né? Com certeza. Nossa, aqui pode vir que aqui você não sai sem fechar o negócio. É verdade. O Ael é excelente pra negociar, ele é excelente pessoa, ele trata a gente com muito carinho, realmente. Sim. E assim, nossa, é muito bom, o trabalho dele é muito bom, gostei demais. Vocês estão de parabéns, você, Glorinha, as outras especificadoras também. Obrigado, Doriane, parabéns. Agora, mudando de assunto, vocês gostam de futebol? De assistir mais ou menos. Temos times de futebol aqui ou não? Eu torço pro Brasil. Pro Brasil, legal, o Brasil é bom. Porque tem gente que nem pro Brasil torce, né? Não, eu torço pro Brasil. Meu pai torcia pro Corinthians e a gente tinha que torcer também, sabe? Pro Corinthians? Pro Corinthians. E aí eu torço pro Brasil também. Que bom que você tem saúde, viu? Carreira também é corintiana, só ele deve estar falando um monte já de mim lá. A minha família toda é corintiana, mas eu prefiro torcer só pro Brasil. Tá vendo, Carreira? As corintianas aqui, ó. Que bom pra você, né? E azar pra mim, que é São Paulo, mas tá bom. Obrigado pelo carinho, parabéns, meninas. Grande beijo, a gente volta diretamente pro Estúdio Futebol Mais Debate. Obrigado, Edmir. Quero mandar um abraço especial pro Ael, que montou uma loja linda, né? Na Avenida Nazaré, no Ipiranga. E o Nicolinha, você já pode ir lá comprar os móveis pra montar o seu apartamento, pro casamento com a Letícia. Olha, sensacional. O Ael vai dar um desconto, tá? Edmir, parabéns pelo trabalho aí, tá? Galera, imagem sensacional. Aí a gente tá percebendo que o evento tá muito bacana, tá? Bom, o Carreira é que já tá casando eu e o Nicolinha aqui, né? Você vai se defender não, porque quem cala consente. O Nicolinha já falou, tô dentro. Eu não calei, eu dei risada, né? Mas tudo bem, entendam como quiser. Também não desdenha do meu amigo, né? Não, imagina. Ô, Nicolinha, o que é que você tá com frio? Vou dar uma... Ah, é boda. Ficou mais chique, assim. Ficou mais bonito. O personal style, esse dele. É, é? É o cabelinho dele, o cabelinho pega rapaz dele. Eu quero aproveitar. Aliás, vou avisar o Rock, o Rock, tem uma coisa inédita aqui dentro desse estúdio. Você que vem... É a primeira vez que você vem aqui, mas eu sei que você vai voltar. Então você encontrar dois... Vou voltar como presidente. Se Deus quiser. Confiante, é isso aí. A gente vai se confiando. Dois torcedores da portuguesa no mesmo lugar, não, aqui. É, é... É o nosso querido Lucas Serra que tá aqui com a gente. A portuguesa é um clube simpátia. É, isso aí. Vive uma crise terrível. É. Eu não conheço uma crise pior, mas eu acho que tem um momento pra essa crise e um momento pra sair da crise. A portuguesa precisaria refletir o que ocorreu naquele campeonato, naquele último jogo. Enquanto a portuguesa não refletir sobre isso e não colocar isso pra sua coletividade, ela não vai se recuperar. Eu lamento dizer, é um episódio que a todos nós é um episódio que causa o maior desgosto, porque ele marca uma derrocada sem precedente. E essa derrocada tem uma razão de ser. Ela aconteceu pelo que aconteceu naquele dia. E até hoje não foi resolvido, né? Um empurra pro outro, outro empurra pro um, o terceiro empurra pro quarto. E, na verdade, a portuguesa... O clubes erram. Muitos erram. O Corinthians errou, a Palmeiras errou, o Santos errou, todo mundo erra. Mas a portuguesa não pode continuar fingindo que não aconteceu nada. E deixando que a polícia investigue. Que coisa... Isso não é pra investigar a polícia. Isso era uma coisa pra resolver. E eu acho que a portuguesa teria tudo pra recuperar. Falando em portuguesa, vamos ver se você consegue responder... As perguntas. Não, mas uma pergunta que o Carilli não conseguiu. Sobre futebol. Pode até falar. Lembra do Denner? Lembro. Olha que eu fiz essa pergunta pra outros voleiros. Não, eu lembro. Você lembra? Lembro. Jogou na portuguesa. Então, vamos lá. E depois foi pro Vasco e deu aquele... Depois esses jogadores, infelizmente. É. Estilo de jogo do Denner. A gente vem de outros craques jogando. Quem você poderia dizer que joga, depois do Denner, que jogava parecido com o Denner? Não, eu gostava dele. Mas eu gostava, mas jogava com... Não, não. Mas um craque. Fala assim. Um craque, você fala assim. Desses que vieram depois do Denner. Que você poderia dizer o seguinte. Ah, tem tantos. Estilo do Denner. Não. Estilo do Denner. É, mas... Veja. Estou perguntando pra você porque você tem uma experiência de futebol bem maior. Conhece muito de futebol. Eu não conheço nada. Ah, não. Então, em geral, eu gosto de dizer que... Sabe que todo cartola é um jogador frustrado. Essa é ótima. E todo cartola é um treinador frustrado. No fundo, ele acha que ele entende. Você sabe que eu nunca dei palpite em time, viu, cara? Não? Não, nunca dei. Eu demito ou contrato a comissão técnica, mudo se precisar mudar. Mas eu, essa coisa de ficar dando opinião, a bota fulano de tal, nunca dei a menor. Olha, tem horror de ficar no vestiário acompanhando a preeleção. Tem horror. Acho que essa preeleção não é pra nós. Essa preeleção é pros jogadores e pro técnico. Mas a verdade é que tudo... Eu conheço... Essa é uma especialidade de cartola. Eu digo cartola, estou falando de mim mesmo, não estou ofendendo ninguém. É um pouco assim. Eles acham que entendem. A gente tem que entender de gestão do futebol. De gestão do clube. Isso é pra gente. Se a gente não entender, não está entendendo nada. Agora, quem deve tocar essas questões é o técnico, é a comissão técnica, são os jogadores. Então eu frustro muito porque eu não... Uma vez eu tinha um técnico que queria que eu acompanhasse a preeleção. Eu não queria acompanhar, eu não queria entrar no vestiário. Porque eu não quero ver o que ele fala. Qual é o problema? Eu quero ver o resultado do jogo. Se a gente for ganhar o jogo e for campeão, é uma coisa. Se não ganhar e não for campeão, é outra coisa. Agora, tudo quanto é dirigente gosta de dar palpite. Nós tivemos... Tivemos uma vez um técnico que cunhou uma frase medonha contra o Corinthians. O Zezé Moreira, vocês não lembram. O Zezé Moreira, técnico do Corinthians. E o nosso diretor de futebol, que já faleceu, era o Nézio Cury. Ele falou, vou escalar o Marcos na meia-direita. O Marcos era um ponta-direita que nós tínhamos. Naquela época que nós não ganhávamos nada. Aí ele falou, não, não escala não. Bota na ponta. Bota na ponta. Ele falou, não, vou escalar porque treinei. Chegou no jogo, escalou. O Corinthians perdeu de 1 a 0. Escalou o Marcos na diferente botão de meia. Terminou a coisa. Ele foi lá e demitiu o técnico dentro do vestiário. Quando o Zezé Moreira estava saindo, os jornalistas disseram o seguinte, escuta aqui, por que, o que houve a demissão? Ele falou, olha, o Corinthians precisa contratar jogador. O Corinthians não precisa contratar jogador. O Corinthians precisa contratar um psiquiatra para os seus diretores. Essa frase eu não esqueço nunca. E para mim é o seguinte, não vou dar palpite como jogar. Aproveitando essa questão aí dos técnicos, Cittadini, acho que tem uma questão que está levantando polêmica e curiosidade no momento, que é a renovação do Fábio Carilli. E o que chegou aí até nos veículos de informação, na mídia, é que teria uma reunião, uma conversa, para que vocês, os candidatos à presidência do Corinthians, chegassem a um acordo entre todos os candidatos para ocorrer a renovação do técnico Fábio Carilli já antes das eleições. O que você pode falar aí para os corinthianos sobre isso? Olha, esse negócio, me falaram também, eu vi pela imprensa, mas reunião com o Roberto não tem, porque o Roberto nem está aí. O Roberto é um ausente. Ele, como presidente, ele é um ausente. Ele não é da natureza dele. A história de que ele vai fazer uma reunião, ele vai ficar com o presente até dia 3 de fevereiro. Espero que no dia 3 de fevereiro à tarde o presidente seja eu. Ele deve cumprir perfeitamente as funções dele. Eu não tenho nada contra o técnico. Eu gosto desse técnico. E eu gosto de técnico que joga desse jeito. O Corinthians, nos últimos 20 anos, todas as vezes que jogou com duas linhas de quatro e dois na frente, ganhou muito. Se deu bem. Quando mudou, perdeu. Então você tem, de linha de quatro, o mesmo tipo, o Parreira, o Tite, o Mano e o atual. Não, o próprio Luxemburgo, em 98, jogou assim. O Luxemburgo, ele era mais criativo. Se você falar para ele que ele jogou assim, ele não concorda. Meu campo do Corinthians é o maior campo da história. Ele sempre achava, mas essa coisa, eu gosto do técnico. Então, para mim, e outra coisa é a seguinte, eu gosto de técnico que trabalha, que treina, que discute. Eu não gosto de técnico que enrola. Tem muito técnico que enrola. Enrola e acha que é bom. E o técnico que manda o assessor treinar o time, como faz? Que ele vai chegar lá e dar um palpitezinho, você entendeu? Olha, você faz isso aqui, não tem nada disso. O cara tem que treinar futebol. Talvez seja essa, o técnico, o atual técnico. O Carilho. O Carilho. A grande virtude dele, talvez seja essa, é que ele entendeu que o futebol tem muito do basquete americano. Treine, repete a jogada, treine, repete a jogada. O nosso jogador, vamos estabelecer uma coisa aqui, que nós que entendemos um pouco de, não entendemos nada de futebol. É, boa. Nós entendemos muito de, o nosso jogador, ele acha que ele é craque. Todos. Também tem isso. E a tendência do jogador brasileiro é ir para onde está a bola. Ele não, ele não, outro dia eu estava vendo um jogo, do nosso jogo, do campeonato brasileiro, apavorante. Não vou dizer qual era. Mas, estava todo o time de um lado do campo. Daqui a pouco estava todo do outro lado do campo. Mas e o técnico? Ele não treinou esse time? Esse time tem que cumprir uma missão dentro de campo, que o Corinthians faz muito bem. É uma das razões do time estar na posição que está. Quer dizer, cada um que tem lá vai com uma missão. Ele não vai correr atrás da bola para ele pegar a bola, porque achar que ele é bom. Essa é uma tragédia do futebol. Só que o jogador não gosta de crítica, viu? Ele só gosta... O jogador é bom. É bom para dar declaração quando ganha. Quando perde, aí aparece... Eu dizia uma vez o seguinte, perguntaram-me qual é a coisa mais importante que tem que fazer um diretor de futebol. Eu era vice-presidente de futebol. Eu dizia assim, diretor de futebol só serve para uma coisa, para falar com a imprensa quando o time perde. Porque se o time ganha, é o atacante, é o goleiro, é o técnico, é o cidadão. Quando perde o jogo, aí tem que alguém ir falar. É a bucha. Eu me recordo que quando nós perdemos para o River Plate, no Morumbi, naquele jogo que teve um público 66.666, um número horroroso, eu falei para o cara, por que ele não comprou mais o ingresso para mudar esse número aí? Aí nós perdemos o jogo e não tinha ninguém para falar. 2006, né? Não tinha ninguém para... Não, antes. 4, 3, uma coisa assim. Não tinha ninguém para falar. Aí vou eu para falar. Eu falei assim, olha, perdemos o jogo. Estamos fora da Libertadores, vamos repensar. Agora nós estamos aqui meia-noite e meia, quase uma hora, vamos para casa dormir. É a única coisa que eu tenho que falar. Mas essa é a realidade do jogador. Agora, se jogar bem, tá bom. Então o técnico, você perguntou do técnico. Eu não tenho problema nenhum, acho que não vai ter reunião nenhuma. Eu, de minha parte, todo mundo me conhece lá no clube, sabe como é que eu penso e sabe que eu não teria problema nenhum com o Caribe. Cittadini, quem é seu maior rival como torcedor? São Paulo ou Palmeiras? Olha, sabe que... Primeiro vamos colocar a pedra como ela deve ter sido colocada. O Corinthians é o maior rival de todos. O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, o Corinthians é o maior rival do São Paulo, o Corinthians é o maior rival do Santos, o Corinthians é o maior rival de todo mundo. Flamengo, Grego, até o maior rival do Corinthians. Mas eu quero saber a sua opinião. A minha posição é a seguinte, eu acho que nesse momento, a realidade, nós precisamos entender o que está acontecendo no futebol paulista e brasileiro. Nós temos uma realidade, é o seguinte, o Corinthians e o Palmeiras vão dividir o futebol brasileiro nos próximos 20 anos. É mesmo? Eu acho que a tendência de Corinthians e Palmeiras, e por uma questão muito simples, porque os dois times têm hoje um diferencial muito grande, que é as arenas. A arena do Palmeiras, que eu nunca fui, sei lá que é mais modesta que a nossa, bastante mais modesta. Mais bem, mais bem. Nunca fui porque não tive oportunidade, não teve jogo da Copa do Mundo, senão eu podia ter e a nossa arena. Estas duas arenas, elas são um diferencial para os clubes. Por que que ela é um diferencial? Não é só por causa de dinheiro, porque dinheiro depois que pagar os estádios será. Mas ela é um diferencial no futebol, Nicola. Você que vai lá ver os jogos do Corinthians, você vê, é diferente jogar ali com a torcida no cangote do jogador, do técnico. Então eu digo para você o seguinte, dois clubes se aproveitaram do momento que o país viveu até 2014. O Corinthians, que entrou no último vagão da Copa do Mundo e construiu o estádio, que nós vamos resolver o problema lá, depois nós podemos falar. Depois nós vamos falar. E o Palmeiras, que também mais ou menos entrou nesse negócio de porque o dinheiro do Palmeiras veio do BNDES, também é a mesma coisa. É, mas ninguém fala isso. É, mas e também não está pagando. Como? Também não está pagando, a construtura não está pagando, que nem o Corinthians. Ah, Nicola! Ah, seu Nicola! O senhor repete como é que é? Não, ninguém está pagando. O senhor viu? Ninguém está pagando. Mas, ó, também não estou falando mal. Eles que resolvam o problema. E também são concepções diferentes. Por exemplo, eu sempre defendi o estádio do Corinthians na Copa, esse estádio. Eu sei que muitos me criticam, inclusive, dizendo que eu não devia falar isso, porque isso daí pode parecer que eu estou defendendo a diretoria. Não tem nada. A diretoria não tem nada a ver. A diretoria do Corinthians queria o Murumbi como sede da Copa do Mundo. A foto do Murumbi apresentado com a Copa do Mundo está o Andrés chutando bola no campo. Verdade. Junto com o Juvenal, junto com o presidente Lula e tal. Eu até liguei para ele naquele dia e disse, olha, você cometeu um erro mortal para você. Nós não temos que apoiar o Murumbi em hipótese alguma, porque o Murumbi não será o estádio da Copa do Mundo. Ele não tem condições. A reforma no Murumbi, a única reforma saudável no Murumbi para a Copa do Mundo era derrubar e construir outro. Como não iam fazer isso, então não ia ter Murumbi para a Copa do Mundo. Ou então vender para Balduco. Mas o Corinthians, o Corinthians, portanto, todo mundo sabe que eu sou a favor do estádio, por isso que eu brigo tanto para a gente resolver os problemas do estádio. Porque o estádio é um diferencial. E eu gosto mais do modelo do Corinthians, porque eu não gosto desse modelo de show, viu, fazer show. Quem quiser fazer show, vai fazer show em outro lugar. Não dá certo show em estádio em lugar nenhum. Vocês viram o que acontece com o Palmeiras? Mas não é lucrativo. Não tem nada lucrativo. Não tem nada lucrativo. Vocês já viram que o Palmeiras ganha pouco. Mas o problema não é esse. Vai lá, destrói o gramado, refaz o gramado, joga dois jogos num pasto horroroso, como todo dia jogaram aí. E vai ser assim para assim. Então, olha, futebol é futebol. No Brasil, a mídia inventa muito, né? Então inventa essa história de multiuso. Todo mundo fala em multiuso. Eu disse, mas você podia me dar um outro exemplo de multiuso? Não tem. Os que eles citam um exemplo de multiuso, não tem. Estádio joga futebol. Estádio para show, tem um monte de arena de show. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É tudo diferente. Então, eu acho que o modelo do Corinthians, o modelo do nosso estádio, é um modelo melhor. Mas eu quero reconhecer que vai ser Palmeiras, Corinthians, Corinthians, Palmeiras, Palmeiras, Corinthians. O São Paulo vai demorar um certo tempo. Agora, cita, Denise, clarece uma coisa. Você é uma pessoa que acompanha muito sua vida, vive de acompanhar contas. Essa falta de transparência em relação aos números do estádio do Corinthians, se você sabe o porquê, se existe uma razão e outra coisa. Quando uma pessoa compra uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, ela tem um limite de financiamento que esbarra em 30 anos. porque vai da idade da pessoa, a pessoa calcula isso para a vida dela. Agora, o Corinthians é uma coisa que não vai morrer. A Caixa tem mais de 100 anos e vai ter muito mais de 100 anos. E por que a história do financiamento do Corinthians em 10 anos, o Cittadini? Não, o que tem é o seguinte, veja só, entrando na questão do estádio, o estádio é o seguinte, é preciso reconhecer que ele foi construído com muita emoção, muita emoção, por parte de quem não devia ter emoção, da diretoria. Então, era o seguinte, qual é o problema que nós temos hoje? Nós temos um primeiro problema que nós temos que resolver com a construtora, porque não se chegou até agora a um cálculo final, o que falta fazer, o que não fez, o que precisa corrigir que está errado, o que foi feito por preço acima do mercado, isso é um acerto final que se falta fazer. O Corinthians não faz, isso era para ser feito logo na Copa e nós já estamos na outra Copa e não foi feito. Já estamos na outra Copa. de forma que algumas coisas o Corinthians contesta, outras ele nem contesta, afinal, o Corinthians não teve condições até agora, e eu acho que não teve condições, é o seguinte, este grupo que dirige o Corinthians não tem condições de chegar e sentar do lado de cá, do outro lado da construtora, botar no papel tudo o que o Corinthians acha que falta fazer, tudo o que foi feito errado, tudo o que foi feito por um preso, aí esperar a resposta deles, porque eles vão responder. Olha, eu não fiz isso, mas vocês mandaram fazer isso, eu não fiz aquilo, vocês mandaram... O Corinthians não consegue fazer isso. Quando eu estou dizendo o Corinthians, não é o Corinthians. O atual diretor. O atual grupo dirigente não consegue chegar a um ajuste com a empresa. A hora que você chegar ao ajuste com a empresa, pode ser que você chegue e você não concorde. Pode ser que nós não concordemos e pode ser que nem eles concordem com o que nós vamos colocar, mas eu garanto a vocês que na semana seguinte de eu ser presidente, eu coloco todas as questões que nós temos com a construtora e eles vão dar a resposta. O Corinthians não coloca agora? Eu acho que o Corinthians tem medo da resposta. Medo do cara chegar lá e dizer assim, peraí, isso aqui eu não fiz, mas vocês mandaram fazer outra coisa. Isso aqui eu fiz, não estava no projeto, mas eu acrescentei. Então eu acho que tem isso. Nós podemos chegar a fazer um ajuste, nós concordamos e eles concordam. Pode ser que nenhum dos dois concorde ou um dos dois não concorde. O que vai fazer? Vai para uma câmara de arbitragem. Tem que ir para uma câmara de arbitragem. Aí a câmara de arbitragem decidiu, o que decidiu acabou. É o que nós vamos ter que fazer. Ou a construtora vai ter que fazer a parte dela ou nós vamos ter que aceitar algumas partes. A segunda coisa que está vinculada a isso e não é com a construtora, é menos com a construtora, mas também é com a construtora, é com a caixa, que é o maior empréstimo que nós temos, que é o empréstimo do BNDF. Que o Parque São Jorge, inclusive, está avaliando isso. Está, mas a grande avalista ali é a construtora. É a construtora, é a grande avalista. Mas eu acho que a caixa, ela não terá dificuldade em refazer com o Corinto. Alongar isso. Não, não é só alongar, é refazer. Porque quando foi feita a construção, lá o empréstimo, você sabe qual é o empréstimo com o BNDF, você faz um plano de negócios que garante que você vai pagar. Aquele plano de negócios que o Corinthians fez, foi para os Cucuia, foi junto com a Odebrecht. Por quê? Porque aquele plano era num país, em 2014, onde todo mundo queria botar dinheiro no futebol. Bom, nós perdemos naquela oportunidade a questão do name right, porque o name right, quando ele não foi feito antes da Copa, ficou claro que nós não íamos fazer mais. E todos esses anos aí, a cada três meses, o Jorge Nicola recebe alguém do Corinthians e fala, está 90% fechado. 90% fechado. Eu já parei de publicar. Não, eu sei. Porque eu já caí nessa mão tantas vezes. Não, você e todo mundo. Eu me recordo que eu, na eleição passada, um jornalista de um grande jornal, até meu conhecido, me ligou e disse, olha, está marcado para o dia 20 de dezembro assinarem tal, 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 tal. Eu falei, mas isso uns 40 dias antes. Eu falei, escuta aqui, isso não é verdade nunca. Não tem marcado nada. Outra coisa, tem umas companhias de aviação árabe aí que ganharam dinheiro de publicidade do diabo. Toda semana saía. A Emirates vai assinar com o Corinthians. A Itihad vai assinar com o Corinthians. A árabe, não sei o que lá, vai assinar com o Corinthians. Eu não sei o que tanto pega uma companhia árabe. Essa companhia tinha um voo por dia do Brasil. Você acha que uma companhia, vocês que, você, Carreira, vocês aí, você acha que alguém que tem um voo por dia vai fazer um investimento, a não ser que ela fizesse um projeto de ampliar... Dois milhões por mês. Dois milhões por mês. É, se fosse ampliar como companhia, aí para ter retorno. Bom, mas eu não quero falar mal da companhia, porque também teve banco, teve companhia de... Então, mas no final acabou ficando o caviar russo, né? É... Porque eu nunca vi, nem comi o Sousa lá. Exatamente. Agora é cidadinha. Mas veja só, então, mas eu acho que o Corinthians vai ter que refazer o plano de negócio com a Caixa. E banco, é banco no mundo inteiro. O banco só não quer não receber. Sim. Só não quer não receber. A forma de você aceitar para pagar, nós vamos refazer, vamos fazer de forma que o clube não seja tão sacrificado. Agora, para pagar isso daí, aparece o terceiro problema do clube. O primeiro é a construção. O segundo é com a Caixa. O terceiro é com a gestão do estádio, que nós entregamos para a Omni, que é uma ... É a pergunta que eu ia te fazer. Que é uma empresa milagrosa e que ela administra o Corinthians, a parte, toda a parte lá que gera renda e só tem contrato com o Corinthians. A Omni não conseguiu fazer com ninguém, com nada. Nem com teatro, nem com um outro clube de futebol. A Omni é uma empresa que ela se dedica 24 horas por dia ao Corinthians. Só. Então é o seguinte... Até estacionamento ela começou a operar. E ela não está gerando dinheiro para a gente pagar. A primeira coisa de chegar para a Omni, não é... Nem sei quem são. Me dizem, uma pessoa lá, nem sei quem são. Não é... É o seguinte, olha, nós queremos saber como é que nós vamos ter dinheiro para nós para poder pagar. Você entendeu? E vocês... Porque quando estava lá atrás, um dia eu estava lá com o Luiz Paulo Rosenberg e com o Andrés, eles disseram para mim, não, nós vamos contratar uma grande empresa americana para fazer a gestão. Aí me vem com essa homem, que não dá nem para falar que ela só trabalha para o Corinthians. Então, eu acho que aí vai ter que o seguinte, vai ter que repensar, vai ter que repensar tudo na área da gestão do estádio com um único objetivo. E eu não quero botar lá empresa de amigo, de inimigo, de nada. Eu quero botar empresa, eu quero que a empresa gere dinheiro para a gente pagar. É isso. E a Omni está há quatro anos aí e não está gerando. Esse é o segundo. Bom, esses são os problemas de estádio que eu acho que era bom colocar. Pode colocar mais alguma coisa que queira. Tá certo, esse é o Antônio Roque Cittadini, candidato aí, né, presidente? Pode chamar de presidente. Olha, eu ia falar justamente que ele está muito confiante, está muito seguro nessas eleições de 2018 e vocês já sabem, né, confiança e segurança com a Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços, são mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até oito vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Boa Marina, 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome. E o nome é Braga Metal. É Braga Metal do nosso querido Márcio Corintiano doente, né, e cuidando da segurança aqui das residências do ABC. Pessoal, 12 segundos para fechar um portão automático. É muito pouco tempo. É o preço que, olha, vale muito a pena o preço da sua segurança. Então, aí a família tem que pensar muito bem, assim, investimento na casa, está pensando em remodelar a casa. Já tem que pensar em colocar um portão novo da Braga Metal. Tá certo. Aí fica a dica de Carlos Carreiras. E a gente vai para um rápido intervalo agora, mas já já estamos de volta, não sai daí não. Márcio Corintiano, pede para o Vitor das Águas. Quase tudo. É a que mandou aqui, ó. O filho dele falou que vai avisar para ele assistir. É o alfaiate, não é isso? Não, esse é o alfaiate. De volta com o Futebol Mais Debate, hoje recebendo como convidado especial o candidato à presidência do Timão em 2018, Antônio Roque Cittadini. Lembrando que você, telespectador, pode participar com a gente ao vivo. Manda sua mensagem ou sua pergunta através do Facebook da TV Mais ABC e também através do nosso e-mail, principalmente, né, do e-mail contato arroba tvmaisabc.com.br, porque aí automaticamente você já participa do nosso sorteio da noite. Eu já vi que a galera do Facebook, Carreiras, tá mil, tem gente lá de Chapecó assistindo, a Cris, minha amiga, que mandou um abraço. Isso é tudo parênteses, não é só ele vai. Não, amigos, tem o Genesí de Chapecó corintiano, também tem muitos corintianos em Chapecó. Ah, vamo, adora aí. É, no lugar, né, fazer o quê? Agora é o seguinte, Carreiras, tem uma pessoa aqui, que eu vou até pedir para você olhar no Facebook, porque ele está falando aqui que é para você assumir que você era palmeirense, viu? Olha, vou te falar, velho, não vou nem responder, sinceramente. Isso aí é coisa do Nicola, é coisa do Nicola. Nem me interessa, porque assim, eu desconheço. Conte para o Cittadini qual o primeiro jogo da sua vida. Primeiro jogo da minha vida? É. Palmeiras 3, Portuguesa 0. Pois é. Três gols do Ademir da Guia no Pacaembu, porque o meu pai era palmeirense. Você já foi palmeirense? A minha mãe é corintiana. Já foi palmeirense? Não, nunca. Acontece que na minha família, é muito simples, a minha família é uma família de italiano, onde naquela época só tinha palmeiras e coríntias, viu? Meu avô era palestrino, não tinha essa coisa de outros times, tal, tal, era só coríntias e palmeiras. Era tradicional, né? Mas seu pai é corintiano. Não, aí aconteceu o seguinte, eu tinha um tio que era uma espécie de ovelha negra da família, bebia, mulherengo, era um tio maravilhoso. E esse, não, era um cara fantástico. E esse era corintiano. E ele pegava os sobrinhos, eu tinha um filho na idade minha, e pegavam todos nós, nós íamos ouvir jogo no rádio na casa dele, porque ele não queria ficar junto com aqueles palmeirenses. Quem era o narrador? Não, isso foi nos anos 50, era antes de Pedro Luiz, mas a verdade é o seguinte, que ele fez a cabeça de um grupo. E agora há uma coisa, a coisa a considerar é o seguinte, hoje o número de corintianos na família é esmagadoramente maior que o do Palmeiras. Você vê que em 40 anos houve uma virada muito grande. Eu tenho um irmão que é palmeirense, o único irmão que é palmeirense, o resto é tudo corintiano, os sobrinhos são corintianos. Tem um que aí é São Paulino, que também não entra bem na roda. Mas a verdade é o seguinte, lá é de brigar, viu? É de um esculhambar o outro, não é de correndo. Quer dizer que se eu for a região de Capão Bonito, Sorocaba, eu encontro cidadinha palmeirense, estou arriscado. Não, em Capão você vai encontrar, o meu irmão é prefeito de lá, ele é palmeirense, como eu, também de sangue ruim, quer dizer, briga que não tem tamanho. Ele é prefeito? E acredita que o Palmeiras é campeão do mundo, você vai lá, é uma coisa assim. Não é campeão, você está dizendo? O meu irmão... Não, mas você acha que é? Ah, não, 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 está de sacanagem. Nicola, vamos manter a coisa. Não é campeão, você está dizendo? Tem lá uma Gazeta Esportiva de 1951, toda vez que eu encontro, eu dou risada. Veja, é uma coisa engraçada. O Palmeiras, o Corinthians, é um grande time, ganhou. Um monte de títulos, perdeu outros, etc. O Palmeiras também é um grande time, ganhou, perdeu outros. O Palmeiras não precisa ficar inventando que é campeão do mundo. Daqui a pouco ele ganha um outro título, não precisa isso aí. Se não ganhar, não ganhou. Olha, eu me recordo quando nós não tínhamos Libertadores. Os caras achavam que Libertadores é Marocó do Dom Mando. Falaram, a hora que a gente ganhar, acaba com esse papo. Hoje em dia é a mesma coisa. Então o Palmeiras, se eu pudesse falar alguma coisa dos palmeireiros, eu falaria, esquece dessa Gazeta Esportiva que fica lá na parede, toda velha. Não tem nada de título. Tanto é que se você fosse, pela sua idade que você está falando, se o Palmeiras naquela época fosse campeão do mundo, você criou esse Palmeiras. E é interessante, eu cresci ouvindo que o Corinthians não tinha brasileiro, depois não tinha estádio e não tinha Libertadores. Agora tem tudo. Agora tem tudo. Aliás, olha lá, tem tudo. Aqui, mandando um abraço para você, cidadinha. Antônio Rocha Pio. Pio. Alfaiate. Grande figura. Parabéns. Faz tempo que eu não vejo ele. É o Alfaiate. São Caetano do Sul, é isso? É, já fez muito terno para mim. Que bacana, bacana. Muito terno. Aliás, é bom. Meu e de um grande número de pessoas lá em São Paulo. O Ivan Cavassani também está perguntando o seguinte. Ele quer saber de você o seguinte. Quais são os seus planos para os esportes olímpicos do Corinthians? Qual que é a sua ideia em relação a isso? Olha só, aí vem a segunda parte do que eu falei muito sobre a construção do estádio, a gestão do estádio, os problemas de tudo. Há uma realidade que, em geral, o pessoal não gosta muito que eu fale. Mas eu falo porque eu acho que o candidato tem que ter sinceridade no que ele fala. Se as pessoas concordam, concordam. O Corinthians está sofrendo, o Corinthians hoje está sofrendo uma grande transformação. E uma das transformações que ele está sofrendo internamente é que o Parque de São Jorge não tem mais nada a ver com o futebol. O futebol era uma coisa importante no Parque de São Jorge. Todo jogador que chegava tocava a sirene. Todo sábado, o último treino antes do jogo era feito lá na fazendinha. E a criança, e a família, e na hora do jogador sair, tinha que dar autógrafo. Isso era uma regra. Isso daí acabou. Acabou porque hoje os jogadores treinam no CT e jogam na arena. Há jogadores que nem vieram ao Parque de São Jorge mais. Eles não sabem mais o que é o Parque de São Jorge. Então nós temos uma realidade que o Parque de São Jorge precisa se transformar. E precisa transformar em duas coisas importantes. Num grande clube olímpico e num grande clube social. Agora, com a situação melhor. Porque ele não precisa mais. O futebol virou passado. Outro dia vieram e dizem assim, por que você não defende que o último treino de sábado faça no Parque de São Jorge? Não dá. O jogador não quer. Está tudo lá no CT. O último treino, o máximo que você pode fazer, e eu acho que devia fazer, é fazer na arena, com entrada aberta. Porque tem muita gente que precisa conhecer o estádio. E como não tem acesso a ingresso, o último treino. Vai jogar domingo, o treino de sábado de manhã, faz na arena, como qualquer clube do mundo faz. Como qualquer clube do mundo faz. E abre para a torcida, para a criança, para mulheres, para velhos, jovens, enfim. Agora, o Parque de São Jorge, ele terá que ser repensado. Ele virará um grande clube olímpico, que nós precisamos pensar num clube olímpico, e num grande e um melhor clube social. Porque eu acho que agora as coisas melhoraram. O Corinthians tem uma grande tradição nos esportes olímpicos. Quem não lembra muito, mas nós já fomos grande no basquete. Não é agora. Estou falando nos anos 60, desde que eu conheço. Nós fomos grande em natação, vôlei, até atletismo o Corinthians teve. Então, nós podemos pensar num grande clube olímpico, com melhores condições agora, e um belo clube social. O clube social, todo mundo, quando fala no clube social, todo mundo diz que eu sou muito crítico ao clube social, porque eu defendia muito que se gastasse dinheiro no futebol. Eu acho que o futebol é relevante para o clube. Não tem essa história de menosprezar o futebol. Mas eu acho que o clube social hoje tem uma melhor condição do que tinha há 20 anos atrás. Por quê? Porque o futebol passou a ser tão altamente profissional, os valores passaram a ter tão altamente... Você sabe que com dois jogadores, salário de dois jogadores, paga o clube social inteirinho. Você entendeu? Então, na verdade, o clube social pode e deve ser um clube social agradável para as crianças, para as mulheres, para o pessoal de idade. O clube tem se esvaziado nos últimos anos. Nós estamos hoje com... Na melhor da expectativa, votará 4 mil pessoas na eleição. É muito pouco. Agora, também tem que tratar bem o sócio. Por exemplo, o sócio do Corinthians não tem direito a comprar ingresso. Precisa ter. Precisa ter direito a comprar ingresso. O Enos Santos, por exemplo. É preciso ter também. Pode ser sócio torcedor. Eu sou sócio torcedor. Você pode ser sócio torcedor, mas você pode também... E, afinal, hoje nós temos 4 mil sócios. É quase nada para aquele estádio. Então, eu acho que dá para fazer um belo clube. Um clube inovador na área de esporte olímpico e um belo clube social. Ô, Cittadini, a gente sabe que os clubes, eles sofreram muito com o desenvolvimento de novas ideias do ramo imobiliário. Principalmente condomínios clubes. Sempre se montou condomínio, porque o condomínio hoje é um clube. Então, isso tem afetado muito a frequência das pessoas em relação a clubes. Você não pretende, de repente, fazer um caminho inverso? Você acha inviável ter moradias dentro do Parque São Jorge? Trazer a pessoa para morar dentro do Parque São Jorge e oferecer isso para ela? Veja, eu acho que você tem várias ideias para melhorar lá. Por exemplo, o estádio da Fazendinha, aquela parte velha, ele está comprometido. Das duas, uma. Ou o clube reforma aquilo ali, ou tira aquela parte, só deixa aquela parte coberta, e usa ali para fazer outras atividades, que vão, vamos dizer, o futebol feminino, o futebol americano, que o clube fez um bom investimento. Inclusive, foi para a final agora, Paulista. Atletismo. Eu tenho para a portuguesa, não é? Atletismo, atletismo, outras atividades. E também o clube ficar melhor para o sócio, porque você precisa trazer o sócio. E eu acho que é possível fazer isso, viu? Eu acho que é possível fazer. Eu não sei... Será, você não acha, por exemplo, que não encontraríamos 300 malucos para morar num condomínio dentro do Corinthians? É, mas tem 3 mil do outro lado contra, viu? Então, esses 300 que vão morar vão ter... Eu não sei se... Mas e o quanto vai se ganhar? Não, não. Aí é uma conta, né? Eu sei, existem vários projetos. De repente, esses próprios que frequentam podem, de repente, querer morar dentro do Corinthians. É, mas é o seguinte, existem vários projetos. O que nós precisamos aproveitar é essa oportunidade agora, que com a mudança que teve no clube, gerar um belo clube de esportes olímpicos e um belo clube social. Mas, Cittadini, nessa área de esportes olímpicos, no qual eu sempre militei, uma vez eu conversando com o diretor de um clube, ele falava, Guga, a gente não investe em esportes olímpicos, na ginástica, no vôlei, no atletismo. Por quê? Porque o conselho me coberia muito de tirar do futebol e investir nos esportes olímpicos. Como você vai trabalhar essa gestão no Corinthians? Não, veja só, há um erro nessa área, que o sujeito pega no meio de uma diretoria lá para o basquete e fala, se vire, se vire. E aí o diretor do basquete, eu estou falando basquete, mas posso falar outra coisa, posso falar futebol de salão, etc. Aí o sujeito sai que nem louco para tentar encontrar ele, diretor, encontrar parceiro. Não é esse o caminho. Quem tem que se preocupar com o basquete do Corinthians é o marketing, que se preocupa com o futebol. O marketing tem que ser o marketing do clube. Ele tem que arrumar publicidade para o basquete, para o vôlei, para a natação. Ele tem que arrumar dinheiro para isso daí. Vou citar um exemplo. O futebol de salão. Vocês viram aí, o Corinthians ganhou título, está ganhando título no futebol de salão. Todos os jogos do Corinthians são televisionados pela Sport TV. São aqueles que sustentam o futebol. O futebol de salão. Isso. O salão. Se num televisional do Corinthians, não tem audiência. Muito bem. Eu perguntei, quanto é que nós ganhamos disso aí? Ah, não, o Corinthians não ganha nada. Quem ganha é a federação. Eu disse, nós não ganhamos nada no futebol e nem ganhamos nada em publicidade, porque o nosso marketing, acho que tem que ser marketing só do futebol. O marketing tem que arrumar coisas difíceis. E eu acho... E como que você vê? Já vai nessa daí. Veja só. Como é que é possível você ter um time que todos os jogos são televisionados? Você vai dizer, não, mas não é televisão aberta. Mas tudo bem. Mas é televisionado? Isso aí tem um valor para efeitos do mercado de alguém que anuncia ali. Bom, mas o marketing está tão capenga, tão capenga, que nós estamos em primeiro lugar no campeonato. O time que é patrocinador de dois terços dos campeonatos dos times brasileiros, tirou a publicidade do Corinthians, a caixa. Aí eles disseram, não, nós tiramos porque nós não quisermos, não quiseram pagar o que nós queremos. Veja, nem sei se é isso, viu? Não, tiraram por incompetência. Não, não, eu acho que aí juntou incompetência e esperteza. Quiseram achar que tiravam a caixa e iam pegar um outro pagando mais e não deu certo. Pular no trapézio sem reino. Na verdade... E a verdade é o seguinte, nós estamos há seis meses sem um patrocínio máster, anunciando aí com os patrocínios que nem eu sei o que é que é que é o patrocínio. Mas, Cittadini, mas você, nesses seis meses, você saberia dizer quanto que a caixa colocou? Porque a caixa é uma empresa séria e ela diria, paguei ao Corinthians tanto. Ah, é isso. Agora, o que está lá hoje, o que está lá hoje, que está entrando no lugar da caixa, cadê essa prestação de conta? Não, nem tem hoje da caixa, tem lá um... Não, não, entra um ou outro, entra, mas... Bota lá, Criança e Esperança. Não, mas veja só, veja só, veja o nível de incompetência, veja o nível que nós precisamos questionar. Nós estamos em primeiro lugar no campeonato. Nós estamos até poucos jogos invictos. O Corinthians está fazendo uma campanha brasileira... Histórica. Histórica. E nós não temos publicidade. Não, e o pior, se fosse uma empresa que tenha de uma hora para outra decidido, não vou investir mais no futebol, aí você fala, bom, foi embora do futebol. Mas a caixa está em todo lugar, ela só não renovou com o Corinthians. Então, eu não, eu toda vez... O Corinthians queria três meses a mais de contrato, três meses. Não, não é isso, não. O Corinthians queria tirar. Ele queria tirar porque aí eles iam botar... Não, 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 a desculpa foi essa, a desculpa foi essa. Isso foi desculpa. Acontece o seguinte, esperteza demais, o sapo, o príncipe vira sapo. Não dá. A verdade é o seguinte, é um caso típico de incompetência. De incompetência. Porque não adianta falar outras coisas. Eu estou falando disso. Então, como é que eu vou querer que o marketing, que não consegue arrumar uma publicidade para o Corinthians, boa, master, no futebol, vá bancar o futebol de salão, o vôlei, o basquete. Agora, se não for para ter marketing disso, não precisa, viu? Se for para o marketing ficar só aquelas bobagemzinhas lá na arena, isso aí não adianta. Aí é fácil. Olha, essa é uma área que deve uma explicação para o clube e deve ser mudada. Ah, mas totalmente. E eu vou dar um geral aqui, olha só. Boa noite a todos. Estamos aqui ligadinhos no programa. Eu, Ana Paula, o maridão Rafael, o filho Pedro Henrique, manda beijo para nós. Nicola, manda um beijo, Nicola. Beijo para todos vocês da família. Eles são aqui de pertinho, aqui do Jardim Estela, estão ligadinhos na gente, hein? A audiência, Cidadini, obrigado, viu? Grande audiência da gente. Mandar um geralzão, senhor. Wilson Roberto, Sérgio Simões Carvalho, Décio dos Santos, Marley de Medeiros, Everson Cunha, Beatriz Medeiros, Roberta Marsola, Gilbeã Cardoso. Parabéns, Gilbeã, pelo nome também, viu? Muito legal. Fábio Zanetti, Marcos Betim, Sueli Soares, Denise Patriano. Olha só, hein? Essa é a galera do e-mail, né, Carreira? Isso, é a galera do e-mail. Lembrando, temos também a galera do Facebook, mas eu quero que você mande um abraço especial agora para um cara que não deve estar lá muito contente aí com esse campeonato brasileiro, porque o São Paulo, né, está nessa situação aí, hoje como décimo nono colocado, mas o estabelecimento desse cara é diferente do time que ele torna. Exatamente. É show de bola, que é o Daniel da Costelaria Berlim. Vamos lá, vamos mostrar para vocês a costela, que eu sei que a sua costela é campeã. Boa noite, pessoal do Futebol Mais Debate. Estou aqui na Berlim Costelaria, a melhor costela do ABC. Tem essa excelente dica para você que gosta de costela. Tem um buffet completíssimo aqui, com mais de 50 opções, entre pratos quentes e saladas. Tem a costela no bafo com mandioca e, além disso, tem um cardápio especial para você com vários outros tipos de costela. Tem recheada com barbecue, Jack Daniels e muito mais para você comer muito bem. Além disso, tem sobremesas deliciosas, porções, cervejas importadas também, uma mais gostosa que a outra. Então, aqui é o endereço certo para você comer muito bem com a família e com os amigos. Eu sei que futebol é um tema muito bacana, mas comer também é uma delícia. Então, vem para cá. Berlim Costelaria, é com vocês. Olha aí, está vendo? Se o Corinthians for campeão, eu vou levar todo mundo do Corinthians lá na Costelaria Berlim. Você já avisou o pessoal? Não, eu falei para o Carilli já. Falei, Carilli, a gente vai trazer a galera aqui. Vamos arrebentar lá a Costelaria Berlim. Tanto comer lá só. Tem alguma chance do Corinthians não ser campeão, cidadinho? Olha, você sabe que eu sou uma pessoa... Precavida. Precavida. Não acho que a gente deva ficar... Eu acho que a campanha que o clube está fazendo, ela já é uma campanha histórica. Não é só porque o time está liderando, mas mesmo tendo perdido dois jogos em casa, mas o time tem jogado... Uma coisa que a torcida do Corinthians aprendeu, que é uma coisa difícil um time popular como o Corinthians, dominar a sua torcida como se dominou. Normalmente, a torcida é aquela gritaria, quer que o time vá para frente, saia correndo, é aquela correria, é raça. E o Corinthians é o ante isso. Ele toca a bola, ele joga com duas linhas de quatro, ele avança com segurança, volta com segurança. É uma coisa meio esquisita, porque a impressão que o torcedor do Corinthians aprendeu isso daí, aprendeu a ver o valor de você ter um time organizado, porque qual é a grande virtude do Corinthians? É um time organizado, disciplinado. Quer dizer, há jogadores que não são nenhuma oitava maravilha do mundo e, no entanto, estão desempenhando bem, porque estão bem disciplinados, bem organizados. Então, eu acho que a campanha do Corinthians tem um grande valor. E acho que vai ter um valor maior conquistando o campeonato. Olha aqui, olha, essa daqui é boa, hein? É o Edmar Rodrigues de Freitas. Boa noite, sou de Utinga, aqui em Santo André, você está vendo? E palmeirense. Adoraria ver o seu irmão palmeirense disputando a presidência do Palmeiras. Alguma chance? É, ficaria uma briga interessante. Aí, até eu reconheço que é uma dose cavalada para o futebol. Galera desojando. Já basta um. Olha, e essa campanha do Corinthians, agora que vai ficar mais interessante aí o timão, que tem dois clássicos pelo Brasileirão aí pela frente, começando com o Santos lá na Vila, no domingo, Jorge Nicola. É, o Corinthians que pode ter pela primeira vez, depois de um longo e tenebroso inverno, o time completo. O Arana, de forma incrível, está demonstrando uma recuperação muito acima da expectativa. A ideia é que ele voltasse a jogar em outubro e existe a chance dele se reintegrar ao grupo e jogar no final de semana contra o Santos. É uma rodada, na teoria, complicada para o Corinthians. A diferença hoje é de sete pontos. O Corinthians pega o Santos na Vila Belmiro no domingo. Logo depois, o Santos embarca para o Equador, onde enfrenta o Barcelona pela Libertadores na quarta-feira. Ao que tudo indica, o Santos vai com o time completo para enfrentar o Corinthians e enfrenta o Corinthians também completo. Por que eu falei que é uma rodada que pode ser complicada? Hoje a diferença é de sete, mas se o Corinthians perder para o Santos e o Grêmio venceu o Vasco em São Januário com portões fechados, essa diferença pode cair para quatro. Você acha que tem esse risco, Carreiros? Lógico, futebol tem sempre o risco. Ou você ganha, ou você perde sem empate. Olha. Certo, legal. Quero saber se é a maior probabilidade disso acontecer. Ao final da rodada, a diferença é de quatro pontos. Lembre-se que o Vasco está se recuperando. O Grêmio é aquele time, o Grêmio é altos e baixos. Os jogadores mistos. Posso dar um palpite? Pode. O palpite é o seguinte, o Corinthians não perde para o Santos. Não. Eu acho que empata. Não, não empata. O Corinthians ganha. Ganha? Ganha do Santos. O Santos está jogando muito mal. E é um time que está jogando muito melhor fora de casa. O Santos está jogando muito mal. Olha, tem algumas coisas que o clamor aí está encobrindo. O Santos está jogando muito mal. Nos últimos jogos, eu tenho visto os jogos do Santos. Um gol nos últimos cinco jogos. Quatro jogos, quatro e baixos. Eu não gosto de falar do time dos adversários, porque daí ficam falando que ele está se metendo com ele. Mas o Corinthians tem tudo para ganhar. Outra coisa, o Vasco é um outro Vasco hoje. Aquela confusão, aquela briga toda lá, imagino que acabou. O Flamenguista que acertou a casa. Com a demissão do Milton Mendes. É. Parece que não tinha muita simpatia do grupo. No primeiro jogo sem ele, vitória em cima do Flamenguista. Esse negócio de não ter simpatia parece coisa de macumba. Essas coisas de simpatia. Isso daí não tem no futebol, Nicolinha. Tem macumba no futebol. Não tem esse negócio de simpatia. No Seguro que eu te diga. Você que está falando, né? Não, mas ele é seu. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Você não sabe a história do Gilmar Cubá? Eu sei. A história do Gilmar Cubá é... Mas dá o seu CPF, Noura. É espetacular a história do Gilmar Cubá. Olha aqui, ó. Tem o Jeremias Santos aqui pelo Facebook acompanhando a gente assim. Semana passada, Carilho. E hoje o Cidadinho. Não dá pra variar, não? Provavelmente ele deve ser palmeirense. E reclamando que a gente já está falando do Timão. Paciência, cara. Você quer que eu vá falar o quê? Do Palmeiras? Você quer que eu vá falar da volta do Felipe Melo? É isso que você quer que a gente fale? E, ó. A torcida do Palmeiras deu graças a Deus do cara ir embora. Agora a gente tem o Palmeiras soltando fogos e o cara voltou. Não dá pra compreender o Palmeiras. Não dá, Nicolana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso daí. Raquel Faria, mandando um abraço aqui. Laércio Bispo, tá mandando boa noite. Doutor Roque, tá perguntando. O bacana do Timão aqui, grande audiência. Manda um abraço pra ele. Flávio Pereira aqui, ó. Então um abraço forte aqui pro Laércio Bispo. Aqui a galera. Natan da Bom Pastor. Diogo Oliveira, sempre prestigiando a gente. Sempre. Dizeguinho Oliveira, um beijão. Galera, ó. Bem que tem. E já que a gente tá falando de Coríntios de Santos, né? Vamos chamar o Lustreria que tem alguma novidade nessa história aí, né, Pedro? É isso aí, carreiras. E ó, todo mundo de olho no clássico dessa rodada, Santos e Corinthians. Mas enquanto o clássico não chega no futebol, o clássico pode chegar na sua casa. Você tá vendo nas imagens toda a minha linha de clássicos. São lustres de braço, com esse estilo todo requintado, pronto pra embelezar a sua casa, deixá-la cada vez mais bonita. Estamos aqui em Santo André, na Avenida Lino Jardim, 1183, estacionamento no local. Estamos há 25 anos nesse endereço e temos tudo para deixar sua casa mais bonita. Lustre Zirier, com muita luz pra você. É isso aí, né, Pedrão? Legal mesmo. Bom, não sei, né? Clássico é clássico. Só que assim, o Santos é um freguizaço do Corinthians. Quando ele tá jogando muito, muito, muito bem, ele já sofre, tá? Agora que não tá jogando nada, fica difícil, né? Porque você vê um monte de jogador do Santos ali que, como que é, o tal do Nilmar, acha que ainda vai ser campeão. Ele conseguiu enganar mais um ali, conseguiu pegar mais um pra enganar. Casinho ou Nilmar? Hã? Casinho ou Nilmar? Aí já é chato. Ah, não, aí eu vou no Nilmar. Não apela, né, Nicol? Aí você também chutou, né, cara? Aí você também chutou, né? Mas eu vou falar, Roque, eu era o cara que mais falava mal, eu posso, eu reconheço, mais falava mal do Romero. Era impossível falar, o Romero nunca deveria vestir a camisa do Corinthians. Falei isso aqui várias vezes. E hoje eu reconheço o trabalho dele, que foi uma coisa de evolução. Evoluiu demais. Eu até perguntei pro Carilli se foi ele que ensinou o Romero a passar a bola por baixo da perna do adversário. Porque agora, o negócio do Romero é só dar assistência e dar perna do adversário. O Romero é um... É o caso, pai. Primeiro é o seguinte, há uma ligação muito grande dele com a torcida. Isso ajuda muito. Muito, muito. Eu assinei, eu gosto de ver jogo da seleção, em geral, sem som, ouvindo uma rádio do adversário. Então, quando joga o Brasil e o Chile, eu boto numa rádio do Chile, boto numa rádio da Argentina, e eu botei no jogo do Brasil e Paraguai, numa rádio Paraguai. Quando anunciaram a entrada do Romero, foi uma coisa tão apoteótico na rádio, mas o locutor ficou, daquele jeito, pela receptividade da torcida. Sim, que foi na arena o jogo. Foi na arena. Passou, aplaudiu o Romero adoidadamente. Eu, sabe que tudo isso gera uma simpatia muito grande. Agora, ele cumpre aquilo que nós estávamos falando. Ele é um jogador que cumpre o esquema que lhe é dado. Ele é muito importante, sim. Quando você não tem ele, você perde um dos pontos importantes que o técnico tem na formação do time. Ele é o primeiro zagueiro do Corinthians. É o primeiro zagueiro do Corinthians, é isso mesmo, cara. É o cara que... Cara, ele falou disso. A bola na defesa do Corinthians, ela chega mascada. Por quê? Porque eles dão uma pressão lá na frente e ele hoje é o jogador mais importante para isso, né? É. A pressão aí do Romero na marcação e com certeza é um jogador muito importante aí para o esquema tático de Fábio Carilli. Nicola, agora as suas notícias sobre o Santos. Tem alguma coisa? Vamos falar, tem uma notícia importante. O Santos quer trazer o Pelé, é isso? Não, o Santos... Porque lá só a cara... O Santos tem que ser mais de 35 anos. O Santos foi processado pelo Pelé recentemente, sabia? Você falou em Pelé, foi processado. Não, recentemente não. Deve ser o vigésimo processo. É, depois de 2015 ele tinha assinado um contrato vitalício para ser garoto propaganda do Santos. E a partir da gestão Modesto Romo, o Modesto parou de pagar o Pelé. O Pelé tentou diversos acordos, não houve acordo e o Pelé foi à justiça. Agora, na justiça, estão chegando a um denominador comum. Mas eu queria falar sobre o Neymar. O Santos chegou a mover um processo contra o Neymar e o pai do Neymar por conta da ida dele ao Barcelona. Foi uma ida, no mínimo, polêmica. O Santos ficou com uma fatia bem pequena e todo mundo faturou mais. Então, havia um estremecimento entre as partes. A relação está voltando a ficar amistosa, Carreiras. Porque no mês passado, quando o Neymar se mudou do Barcelona para o PSG, o Santos teria, como clube formador, direito a 33 milhões de reais. Isso equivale a 4% do valor do negócio. O clube formador fica com uma porcentagem. E o PSG estava se recusando a pagar esses 33 milhões, sob a alegação de que esse mecanismo de solidariedade não valeria em casos para pagamento da multa. O PSG tira o Neymar do Barcelona com o pagamento da multa. O Neymar falou ao PSG, esquece essa história. Paga os 33 milhões para o Santos. E a partir dessa entrada do Neymar do negócio, a conversa com o PSG mudou. O Santos está convencido de que vai receber nos próximos dias esses 33 milhões. Então, o Neymar, que era a pessoa não grata, está se tornando uma pessoa, está voltando a ter moral com a diretoria. Você achou desse valor aí? Eu não sei por que eles reclamarem esse dinheiro do Catar. Eles têm esse dinheiro. Você achou o número pesado, cidadinho, para o mundo que é bom? Eu acho, não acho pesado, mas eu acho uma coisa cínica dos franceses. Porque o Catar, como você sabe, o Catar, hoje há uma... Os próprios Estados Unidos, e há pouco tempo a Arábia Saudita rompeu relações com eles, porque eles apoiam um grupo extremistas islâmicos. Então, nós vemos todo dia, ai, tentaram matar alguém na rua, em Paris, ai, não sei o que lá. Os americanos deram o caminho para eles. Corta o dinheiro do Catar, corta do Kuwait, corta desses países que patrocinam. Eles ficaram quietos. Então, por quê? Porque o pessoal lá bota dinheiro no futebol. Então, o dinheiro... Os franceses não têm que criticar nada, porque eles recebem dinheiro, o mesmo dinheiro dos caras que apoiam o terrorismo islâmico. É o Catar, ele está sofrendo bloqueio. O Catar é o primeiro, é o primeiro da lista. Tanto que tal não abriga lá. Então, é tudo uma coisa... Outra coisa, vem inventar esse negócio de fair play financeiro. Tem nada de fair play. O Nicola, é engraçado que a mídia pega muito no pé nosso aqui, dos times brasileiros. A maior parte dos clubes ingleses, a maior parte dos clubes franceses, não tem razoabilidade na publicação do balanço. Você não entende por que o cara gastou 100 milhões nisso aqui. Não tem retorno. Qual é o milagre que eles gastam? Os clubes ingleses são ótimos. Tem um clube lá, inglês, o Chelsea, tem 20 anos de prejuízo. E o cara continua pondo dinheiro. Esse do PSG está com todos os anos de prejuízo. Então, a FIFA é muito hipócrita nesse negócio aí. Ela fica pegando no pé dos países da América do Sul. Ela fecha os olhos para tudo. Eu acho que se eles têm dinheiro, eles façam o que eles quiserem. Mas os franceses podem fazer o que eles quiserem, comprar. O futebol é uma coisa fantástica. É o único esporte aberto que não tem barreira. Quem chega com o dinheiro, leva. O PSG chegou, o Barcelona ficava com a posição bacana deles, achando que ele comprava o mundo inteiro. Chegou lá um e levou o dele. Aliás, foi até bom para o Barcelona, para ele baixar um pouco a bola dele. É, e vamos ver como será o Paulinho. Agora, também tem um detalhe, né? Jogar o campeonato francês é duro, né? Nossa senhora. O Neymar já voltou querendo driblar o time inteiro. Jogou mal, hein, Valinha? Muito mal. Você não achou, não? É preocupante a atuação do Neymar na seleção. Espero que tenha sido a única, porque não dá para o Neymar achar que está jogando no Santos ou que está jogando no campeonato francês enquanto veste a camiseta da seleção. É preciso tocar a bola. A atuação dele contra o Equador foi horrorosa. Um jogo que fez o Brasil entrar para a história, Carreiras. Pela primeira vez, na história das eliminatórias, uma seleção emplacou nove vitórias seguidas. Feito todo graças ao Tite. Opa! Feito todo construído a partir do Tite. E aí só uma curiosidade, Carreiras. O Dunga fez seis jogos pela seleção nas eliminatórias. Fez nove pontos. Digamos que o Dunga não existisse. Vai. Ele fez seis jogos e a seleção não pontuou. Você pega só a campanha do Tite, com seis jogos a menos do que todos os adversários. Quase ficaria. Não, mais do que isso. A seleção hoje seria a líder das eliminatórias. Se ele tivesse começado do zero. O Tite tem 27 pontos contra 25. Só para avisar que quem contratou o Tite no Corinthians fui eu. Foi? Fui eu que contratei. Eu trouxe ele pela primeira vez. São Caetano, não foi? Não, ele estava fora do São Caetano. Isso foi? Eu contratei ele em 2004. Ele estava vindo do Catar, não estava? Não, não estava vindo do Amundual. Não, não, não. Isso foi depois. Ah, tá. Volta dele. Naquele ano ele veio. E ele é um grande técnico. Ele é um grande técnico. Ele é trabalhador. Ele é sério. Ele faz o que eu gosto. Treina. Como, por exemplo, o Parreiro é grande técnico. O pessoal... A imprensa aqui em São Paulo ficava dizendo que ele era retranqueiro, etc. Mas ele provou que ele é um grande técnico. Em 2002 montou um belo químico. Você tocou num ponto interessante. O Corinthians, de 20 anos para cá, tem cinco títulos brasileiros. Certo? Cinco títulos brasileiros. Fora os outros paulistas e Copas do Brasil e lá, 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 lá. Só o detalhe. Você está metido, hein, Caio? Só o detalhezinho. Você está metido, hein? O Corinthians, toda vez que você perde um grande técnico, prejudica o time. Certo, cidadino? Ah, sim. Vai para a seleção. Foi para a seleção. Luxemburgo. Luxemburgo. Parreira. Mano. Mano. E Tite. E Tite. Cinco. Esse daí pode se preparar. Daqui a pouco, a hora que o Tite não estiver, é capaz de ir. Você contratou o Tite do Atlético Mineiro em 2005. Não, não estava no Atlético. Porque ele tinha trabalhado em 2004 no São Caetano. Essa não foi a vez do Kia? Aí ele foi para o Atlético Mineiro. Foi antes do Kia. Foi depois. O Kia já pegou em 2005, mas ele chegou em 2004. Então, assim, esta campanha... Ele estava sem time. Estava desempregado? É. Mas ele não tinha saído do Atlético Mineiro? Ele tinha saído, acho que, do São Caetano, né? Eu acho que era do São Caetano. Foi do São Caetano. Eu acho que essa que o Nicola viu, inclusive, esteve na TV Mais nessa época, tá? Ah. Ele é um grande profissional. Belo técnico, sério, trabalhador. Excelente pessoa. Grande gestor de pessoas. Olha, Nicola, você sabe que eu não sou de correr muito das coisas. Não sou de ter medo de falar o que eu penso. Quando ele foi contratado para ser técnico da seleção, mesmo a CBF tendo essa confusão toda, eu escrevi um artigo no meu blog, o Brasil começa a ganhar o campeonato da Rússia. Legal. E escrevi dizendo que o Brasil ia ser campeão na Rússia. E nós estávamos, inclusive, com o perigo de não nos classificar na... Sim. Era o sexto colocado. Eu escrevi porque eu sabia que ele ia botar... E engraçado que o Tite é técnico de clube, como o Parreira Atlético de clube, porque precisa de tempo para arrumar time, para treinar. Mas, mesmo assim, ele está indo bem. Letícia aqui, ó. Blinio César dizendo o seguinte. Carreiras, você está certo. O jogo do Operário foi fraco. O São Bernardo vacilou. Vacilou, lembrando que não foi contra o Operário. Foi contra o Metropolitano que depois perdeu para o Operário. Essa é a lamentável saída do... O São Bernardo seria campeão da Série D facinho. Facinho. Só de olhar um pouquinho a gente já vê. Nicola, o Cuca vai aguentar a pressão pelo Felipe Melo? De Camilópolis. É a Gleice Meirinho. E aí, Nicola? Vamos por um hino para falar do Palmeiras? Não, não precisa tocar o hino hoje. Hoje em homenagem ao Cittadini, não precisa tocar... Para mim, esse hino dele, a letra não cabe na música. Eles têm que correr. É, ó. Essa é ótima. Hoje a gente fez um programa bem diferente aqui. Aproveitamos bastante a presença do Cittadini, devido também a não ter... Que não teve rodada aí no final de semana. Mas, é claro, a gente fala um pouco de Palmeiras até porque tivemos aí, mesmo sem jogo do Verdão, a notícia da reintegração do Felipe Melo pelo técnico... Então, vamos tocar o hino, vai. Vamos tocar o hino, vamos tocar o hino, vai. A reintegração do Felipe Melo, que foi uma decisão do Departamento Jurídico. Foi um aconselhamento do Departamento Jurídico que o presidente do Maurício Gagliotti acabou aceitando. E a conta é simples, carreiras. O Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2019. Ele ganha, entre salários e direitos de imagem e luvas, R$ 700 mil por mês. Você multiplica os 28 meses que ele ainda tem pela frente. Vezes R$ 700 mil... Dá R$ 22 milhões. R$ 21 milhões de reais. Vale lembrar que o Felipe Melo, quando foi afastado dos treinos, entrou com uma ação extrajudicial contra o Palmeiras, alegando impedimento do trabalho. O Departamento Jurídico do Palmeiras falou assim, corremos o risco de perder na justiça, de ter o contrato rescindido e ter essa bronca de R$ 21 milhões para pagar. Então, por mais que o Cuca não queira utilizar... E a informação que eu tenho dito há bastante tempo. O Cuca não quer utilizar o Felipe Melo. Ainda assim, o Palmeiras reintegrou o Felipe Melo. Vai ser uma reserva de luxo. Não vai nem para o banco. Vai de grupo. Não vai nem para o banco. Ah, vai dar uma... Vai só treinar. Vai, 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 vai. Já começou a cidadinha. Sabe por quê? Porque reintegraram o Felipe Melo e deram microfone para ele. E o Felipe Melo é um grande... Ele não é mudo, Nicolás. É, então, mas você não precisa pôr ele para dar entrevista, carreiras. E aí perguntaram para o Felipe. Ô, Felipe, aproveitando, você pediu desculpa para o Cuca. O quê? Não pedi desculpa para o Cuca, não. O Cuca, em coletiva, falou que o Felipe Melo havia pedido desculpas. E aí deu um baita de um reboliço e tal. O Felipe Melo também vai muito mal numa outra parte da entrevista, carreiras, em que ele fala, é, costumam dizer que quando um jogador faz mal para o elenco, ele é o laranja podra e afastam ele. E aí o time melhora, né? Não foi... Aí ele usa a expressão, infelizmente, não foi o que aconteceu com o Palmeiras. Que foi eliminado, não ganhou o jogo e tal. E aí pegou mal para caramba com o torcedor. E aí depois o Felipe Melo acabou recorrendo às redes sociais para dizer que o que ele disse não tinha sido bem entendido e tal. Mas aí a confusão já está criada. Esse é só mais um dos vários capítulos que a gente vai assistir envolvendo o Felipe Melo e o Cuca daqui para frente. Sabe por que está toda essa confusão toda lá? Eu não quero me meter no Palmeiras, mas é bom falar. É que lá ninguém sabe quem manda. É. Acabou. Tem um diretor de futebol, aquele rapaz lá, que é o Cruzeiro, que fala como se ele fosse o dono do Palmeiras. O dono do Palmeiras e da história do Palmeiras. Tem a dona lá, a Leila, que é... Torcedor do Vasco. Não, para mim, para mim, tanto faz. Ah, não, não. Não, para mim tanto faz se ela foi do Vasco, não sei. Ela é uma patrocinadora. Eu acho que para o Palmeiras, aliás, vou dizer, eu acho que é uma coisa ótima o dinheiro que ela põe, mas eu quero dizer que para a empresa dela não é bom. Eu não conheço uma empresa que no final não sai achar moscada entrada desse jeito. Não é patrocínio, não. Se quiser patrocinar, mas se meter em negócio, contratar jogador, não contratar jogador, no fim dá tudo errado. O presidente, eu não sei. Como é que é? Esse negócio que foi o departamento jurídico, tudo bem, o departamento jurídico deve ter dito, olha, o prejuízo é grande. É, o prejuízo é grande. Vocês corram atrás. Mesmo a gente tendo dinheiro sobrando, porque eles dizem que ele tem dinheiro sobrando, é muita coisa. Mas ninguém manda lá. Você não acha engraçado assim? Tem dinheiro sobrando e aí manda um zagueiro embora, que era um zagueiro que estava sólido no time, aí vende o zagueiro com dinheiro sobrando. E o Corinthians, que está com dinheiro faltando, segura jogador pensando... Olha, o Corinthians teve uma vantagem nessa abertura aí. Ninguém fez proposta nenhuma para jogador no Corinthians. Ninguém. Esquece. Tudo que falaram para você, falaram para você, não tinha proposta nenhuma. Ah, tem uma... O Arena não tinha nada? Não, não tem ninguém. Ninguém chegou lá com uma seriedade de você aceitar. Mas isso foi muito comum. Foi bom. Foi bom porque não vendeu ninguém, porque ninguém fez proposta. e tocou a vida. É melhor assim. Tudo bem. Você vai dizer, não, mas se entrasse dinheiro, a gente podia fazer isso, fazer aquilo, tal, tal, tal. Mas olha, o São Paulo entrou. Bom, também entrou na dinheirão, mas também foi para pagar o cheque especial. O São Paulo vai ser rebaixado, Cittadini? Hã? O São Paulo vai ser rebaixado? Ah, eu não gosto de desejar mal para ninguém. Mas você vai torcer? Não, não. Não vou torcer. É poupite. Vai ser rebaixado ou não? Não. O São Paulo está muito mal. Décimo não no local. O São Paulo está muito mal, mas o São Paulo é o seguinte. O São Paulo está vivendo um momento quando a fantasia acaba e aparece a verdade. Tudo que o São Paulo construiu nesses últimos 40, 50 anos, o maior estádio particular do mundo, o maior clube do mundo, o clube mais organizado do mundo, o clube mais rico do mundo, o clube mais sério do mundo, o clube com o departamento de fisioterapia melhor, mesmo sendo tudo aparelho emprestado, o melhor do mundo. Tudo era melhor do mundo. Na verdade, não existia nada melhor do mundo. Era tudo... Outra coisa, era um clube de lorde. E você sabe, é verdade. Eles conseguiram vender... Eu era vice-presidente de futebol. Posso contar uma coisa aqui? Claro, pode. Eu era vice-presidente de futebol. Tinha eleição no São Paulo. E eu falava, olha, o São Paulo é como o Corinthians, sai briga, não sai briga. Ah, tal, 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 tal. Aí eu estou lá em casa, me liga um amigo, falou, Roque, agora você vai ver o escândalo do São Paulo amanhã. Tem uma liminar quanto o presidente do São Paulo. Ele está trancado há seis horas no banheiro para não ser notificado pelo oficial de justiça. E está uma assembleia lá, está uma confusão, já jogaram mesa, cadeira, tal, tal. E o presidente não vai sair enquanto não conseguir derrubar essa liminar. Ele já estava há seis horas trancado no banheiro. Falou, amanhã isso está na imprensa. Não saiu nada. O São Paulo conseguia passar a ideia que eles eram lorde. Lorde. O São Paulo é um clube, você sabe, Nicola, todo mundo fala do Corinthians. Ah, aquela confusão, etc, tal, tal. O clube mais organizado no departamento de futebol há mais de 20 anos é o Corinthians. Por exemplo, conselheiro não dá palpite para escalar time. Você sabe que o São Paulo tinha um conselheiro que agora, que o seu Abílio Diniz, que ele ficava telefonando para o auxiliar, o Milton Cruz, no celular dele, e disse, tira o fulano, bota o ciclano. E os conselheiros do São Paulo acham que tem que opinar. Tem um técnico... O Palmeiras tinha um governador que fazia isso? O... Não, mas esse opinava publicamente. Mas esse não opinava lá dentro. É o Serra. Ele dava palpite no ônibus, mas ele é palmeirense. É verdade. Mas o São Paulo não. Eu tive um técnico, que foi técnico do São Paulo, e depois foi técnico do Corinthians. Ele disse o seguinte, sábado é um inferno no CT do São Paulo. Começa todo mundo a ligar querendo saber qual é o time que vai jogar amanhã. Ele falou, eu não sou de ficar falando isso. Aí o presidente do São Paulo falou, olha, aqui é um costume que os conselheiros são... O técnico vai lá atender. Aí o técnico dizia o seguinte, não, olha, não, não, não vai dar para pôr esse daí, vou pôr outro. Esse era o time. Mas isso é a realidade. Isso é a verdade. Se quiser, eu conto o nome do técnico e conto o nome dos conselheiros. Mas não vou contar porque não precisa. Porque é verdade. Mas é isso. Então, o que o São Paulo está vivendo, não sei se vai cair. Não sei. Mas o São Paulo está vivendo o que ele está passando por um processo... Ele está colhendo o que ele plantou. É assim. E vender jogador do jeito que ele vendeu, agora está precisando para as posições. Sempre vendeu bem, né? É. Não, então, agora está precisando para as posições. 160 milhões de reais foi quanto o São Paulo faturou da parte do São Paulo nas vendas dos sete jogadores. É, mas isso foi só para cobrir o cheque especial. É, bem verdade. O problema é reaproveitar, né, esse dinheiro e a contratação. Tanto é, Letícia Estetadini, que o São Paulo ainda precisa de 20 milhões de reais no ano para conseguir ter fluxo de caixa. E, ó... E aí, só para dar a informação do São Paulo... Se quiser, eu conto ao banco, mas não vou contar. Antes do Nicola falar sobre essa informação aí da contratação, né, Nicola, que o São Paulo está querendo contratar um único jogador, segundo você, para uma posição específica, mas a gente fala também de um São Paulino que deve estar na expectativa aí, que é o quioste do Otto Hotel Itu. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Olha aí, hein? Grande abraço para o nosso querido quioste, que tem esse maravilhoso hotel, que prestigia a gente aqui para o mais debate. E quero mandar um abraço também para o Pio Mielo, está aqui assistindo a gente pelo Lens Novidade, Vê, Nicolinha. A gente está no line-up também HD, no 527 agora. Parabéns. A TV Mais ali, muito legal, no caminho da Globo, para os canais da Globosat. A gente está muito bem localizado agora no line-up da NET aqui do ABC. 527, né? 527. E o Pio Mielo está assistindo aqui, mandando um abração aqui para os cidadinos. Ótimo. ele vota em mim, mas tem que arrumar mais votos aqui na região do ABC. Ele que se vire, porque ele prometeu de arrumar mais votos, então estou cobrando. Aí, está sobrando para você aí, Pio, você é o cara, viu? Bom, e aproveitando aqui a presença do Rock Cittadini, teve muita participação de hoje, para vocês verem que a urna já está aqui, está cheia realmente de participação. Antes da gente ir para as nossas considerações finais e para o sorteio da noite, então a informação de Jorge e Nicola sobre contratações no São Paulo. Mas, espera aí, deixa vir o hino. Cadê o hino do São Paulo? Vamos tocar, né? Tem que tocar, né? Cadê? É mudo o hino do São Paulo. Pronto. Esse hino foi feito para aquele vice-governador, Lá do Natal. Não, não, não. O que é isso? Também não cabe a letra, viu? Não. Não. A letra não cabe na música. Essa é ótima, né? O Dorival Júnior está muito preocupado com a lateral esquerda do São Paulo. O Edmar, que vem jogando como titular, não convenceu. O Júnior Tavares, que começou muito bem a temporada, está se metendo em um monte de confusão extra-campo, também foi escanteado. E o Dorival meio que exigiu a contratação de um lateral esquerdo. O problema é contratar agora, no mês de setembro, o jogador de Série A você não consegue contratar, menos que ele não tenha feito sete partidas no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo está fazendo uma busca por Série A e Série B em busca de lateral esquerdo. A Letícia falou em lateral direita, seria a prioridade dela. É outra posição extremamente carente no gol. O São Paulo tentou vários nomes, entre eles o do Walter, goleiro do Corinthians. Detalhe, o Estadinho estava lembrando, o Corinthians tem só 5% dos direitos econômicos do Walter. O Corinthians conseguiu convencer o Walter a ficar até dezembro. A partir de janeiro, eu imagino que o Walter saia, até porque o Douglas, que está fazendo um ótimo campeonato com a camisa do Havaí e é jogador do Corinthians, deve voltar. E tem na base dois ou três meninos goleiros que vão dar certo. Pode pegar lá um, eu já vi outro dia, mesmo que esse Douglas não venha, o Corinthians tem bom goleiro. É, na verdade, vai vender o Douglas, faturar com o Douglas. Também. Essa é a ideia, né? Bom, agora eu vou pedir então para a produção soltar a musiquinha do nosso sorteio aqui, porque chegou o momento dos nossos ganhadores da noite. Ó, a urna bem recheada aqui. Vou pegar o primeiro ganhador que vai levar um almoço para duas pessoas no restaurante La Gábia. É Newton Moraes, de São Caetano do Sul. Aliás, um abraço grande a Luiz e o Corintiano. Ó, agora a gente vai para o jantar no restaurante Sete Mare. Maria Inês Carvalho, ganhadora, então, de São Bernardo do Campo. Até ela perguntando aí para alguma notícia sobre o Bernô, a gente falou aí no primeiro bloco do programa. O terceiro prêmio da noite é um jantar para duas pessoas na Costelaria Berlim. Quem leva é Licélia Oliveira, também de São Bernardo do Campo. Vamos para o nosso quarto prêmio a um Vale Rodízio aí na Trípoli Pizzaria, onde estaremos daqui a pouquinho aí com o nosso amigo Gugu. Gabriel Cirino, é aqui de Santo André, então, levou aí o Rodízio na Trípoli. Vamos para um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Isabel José Mauri, que é aqui de Santo André, perguntou sobre o Luxemburgo. um jantar para duas pessoas na Pizzaria Veneza, lá em São Bernardo do Campo, do nosso amigo Fleury. Quem leva é Giovana Regina Martim, que é aqui de Santo André, também, então, parabéns, Giovana. Vamos para um corte e uma escova feminina ou um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras. Rafael Faverin, que é aqui de Santo André, então, levou aí um corte masculino. O Nicola está de ajudante hoje aqui. Ajudante do Papai Noel. Tem mais um prêmio, então, do Salão Bem-Estar Figueiras, agora em produtos. É um kit profissional da Beauty Hair ou da Shalom. Você escolhe. E quem leva é Anderson Arata, que é de São Bernardo do Campo. Aí, ajudante. Bom, então, agora chegamos às nossas considerações finais aqui no Futebol Mais Debate, começando por você, Guga Mendonça. Mendonça. Letícia, boa noite. Foi um prazer receber o Cittadini aqui com a gente hoje de semana voltando ao futebol. Amanhã tem seleção brasileira. Vamos acompanhar tudo e na segunda-feira a gente traz mais pra você. Valeu. Tá certo. Jorge e Nicola, por favor, as suas considerações finais. Beijo pra dona Rosana Bepler que nos assiste toda segunda-feira direto de Chapecó. Um beijo pra senhora. Boa semana. Mãe da Letícia. E trazer uma informação sobre o São Paulo. Mais uma. A gente falou um pouquinho sobre o São Paulo. Então, mais uma informação. O nome do Muricy Ramalho tem sido alvo de muitos pedidos por conselheiros do São Paulo. Os conselheiros entendem que há necessidade de um coordenador de futebol, um gerente, alguém com muita experiência e com o nome no clube pra fazer o meio de campo entre a comissão técnica e o Vinícius Pinotti, que foi alçado ao cargo de diretor executivo também porque colocou muito dinheiro no clube. O nome do Muricy tá descartado. Há pessoas importantes dentro do São Paulo que não gostam do Muricy. E o nome que tá sendo estudado lá dentro é o nome do Raí. O Raí que já é membro do conselho de administração do São Paulo poderia ser convidado nos próximos dias. Vai ganhar igual o irmão dele, não? Não, bem menos. O irmão dele ganhava 120 mil reais. Era sobrinho. Não, era sobrinho. É filho do Socrates. Do Gustavo Vieira de Oliveira. Ganhava 120 mil na última passagem dele. Fora 120 mil, fora? É, fora o bônus em cima de contratações. Mas não acabaram E aí, se o São Paulo perder ou empatar da Ponte Preta no sábado jogo de altíssimo risco na parte de baixo da tabela a pressão vai ser enorme e é capaz de o Raí ser contratado. É, vai resolver. Só pra... Olha, o Raí não entra em campo, né? Mas... Bom, dá certo. A gente quer agradecer e muito a presença de Antônio Roque Cittadini na nossa bancada do Futebol Mais Debate de hoje. E aliás, se você quiser, né, Cittadini? Você já domina isso como um craque finalizar aqui o nosso programa pedindo seus votos aí, né, para os corintianos do ABC. Olha, eu quero agradecer aqui a presença... estar presente aqui a participação com todos. Quero pedir... Eu tenho feito várias reuniões aqui no ABC com sócios. Gostaria que os sócios daqui dessa região nos ajudassem. Nós temos uma... uma... uma chapa com uma plataforma clara. Eu, aliás, sou conhecido com as minhas opiniões. Apenas lembro que é preciso estar em dia com o clube e pagar em dia para poder votar até o... o mês de outubro e, portanto, não deve... 60 dias antes da eleição tem que estar em dia. Então, em outubro... E ter mais cinco anos de sócio, né? É, mais de cinco anos de sócio. Agradeço a todos, agradeço vocês aqui a gentileza e foi uma satisfação participar. A gente que agradece e esperamos que volte, né, sempre que possível aqui a nossa bancada do Futebol Mais Debates. É, está confiante. É, o Modesto Roma falou isso e até hoje não voltou aqui, hein? Mas, se realmente, então, depois de fevereiro aí o Roxy Tadini for o novo presidente do Corinthians, é promessa voltar aqui no Futebol Mais Debates, hein? Carlos Carreiras, as suas considerações finais. Boa noite a todos, mais uma vez. Roxy Tadini, muito obrigado pela presença. Quero aproveitar também para dizer o momento, a gente já teve aqui o Romeu Tuma, o Roxy Tadini veio hoje, a gente está aberto aqui, todo mundo que conversar com a gente para colocar o plano para a presidência do Corinthians. Eu costumo dizer o seguinte, eleição para a presidência do país é a mais importante, a governadora do estado de São Paulo é a segunda mais importante, a prefeitura de São Paulo é a terceira, e a quarta se é presidente do Corinthians. Isso aí é indiscutível, é o que mais atrai a mídia. Eu acho que a primeira, está invertida a questão, a primeira é a do Corinthians. Então, olha, legal, os outros candidatos também que quiserem participar só entram em contato com a gente, é um espaço muito bacana, a gente só vai espaçar um pouco aqui porque os torcedores estão muito bravos, porque a semana passada veio o Carilli, hoje veio o Sotac, que a pessoa só vem corintiana aqui, então vou falar mais, pode ser que você esteja com o programa para a semana que vem o Marcelinho Carioca, viu pessoal? Então não fica bravo não, mas faz parte. Olha, boa semana a todos. E, ó, sintonize agora a TV Mais no canal 527 no Lineup HD. É, e aliás, eu quero aproveitar esse Futebol Mais Debate para te parabenizar, né, Carreiras, pelos 15 anos aí de TV Mais ABC e com esse presentão aí para o telespectador agora também no canal 527 da NET. Nossa, Letícia, nesses 15 anos o quanto eu vi o Corinthians ser campeão, brincadeira, o TV Mais pé quente, viu? Aliás, a TV Mais é muito pé quente porque o Santo André foi campeão, São Bernardo o campeão, o Agua Santa campeão, tudo depois da TV Mais, bacana, a TV Mais sempre acompanhando o futebol aqui da região também. É, que bom. E, aliás, faz aniversário no mesmo dia que o Corinthians aí, né? Coincidência. É, coincidência. Coincidência. Eu sei essa coincidência de um corintiano aí. Aliás, deixa eu contar essa história aí, Letícia, só para a gente encerrar. Sabe, Cidadini, quando eu fechei o contrato com a NET, aí eu fechei o contrato com a NET no dia 8 de agosto. Aí um canadense quer que cuidar, um português canadense chamado Manny, o cara chega, olha, Carreiras, você tem há três meses para pôr o canal no ar. E assim, eu falei, não, três meses? Não, você não está entendendo, tem 22 dias. Ele, como 22 dias? Eu falei, não, o canal entra no ar dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. Dia 1º de setembro bota a TV Mais no ar. Aí ele fez assim, e você já tem os equipamentos? Eu falei, eu não, estava esperando eu assinar o contrato. Ele, você então é louco, não vai pôr o canal. Falei, pode deixar. E Cidadini, dia 1º de setembro, até mais. E literalmente mais um louco do bando, né, Carlos Carreiras? Bom, o Futebol Mais Debate de hoje vai ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira tem mais a partir das 8h30 da noite. Esperamos sempre por vocês. Até lá. Tchau. Tchau.